Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um milhão, um milhão amor, ela é uma atriz admiradíssima Amor, ela já apresentou programa, já produziu peça, dançou com as tiquetitas Foi assistente de palco galera, participou de reality e até repórter ela já foi, você sabia? Achou pouco? Não, não, ninguém achou Mas ela também venceu duas danças do Famosos Já foi indicada a mais de 65 prêmios E é a rainha de bateria recordista do nosso carnaval, tá? Que isso! E ela ainda arrumou tempo, sabe pra quê, Fernanda? Pra quê? Pra se formar em fisioterapia Porque realmente, né? Nem me surpreende Porque é só com muito RPG mesmo, assim Pra você curar a dor nas costas Pra carregar o peso de ser essa grande gostosa aqui É Moça bonita Nossa! A mais bonita é ela Ela é a mais bonita Aqui no Quem Pode, Pode Paola Oliveira! Minhas palmas são pra vocês Vou ouvir isso todo dia Quando eu der aquela baixinha e dar Eu vou ouvir isso Que maravilha Cara, quanta coisa, né? Como é que você fez? Eu preciso ter isso aí Porque várias coisas eu já nem sei mais Não lembrava Você ia falar, não, nunca fiz Você já fez de tudo um pouco Até assistente de palco Assistente de palco A ordem é que tá trocada, né? Você se formou assistente de palco E veio andando Mas é isso E como foi? A gente não se dá conta das coisas, né? Primeiro vocês são maravilhosos Posso falar? Ah, obrigada A gente tá muito feliz Você tá aqui Olha Suamos pra conseguir Paola, hein? Porque vocês queriam muito E a Paola Não é uma pessoa de falar muito por aí Falam muito dela Mas ela Fala pouco, né? De si É difícil falar da gente, né? Principalmente quando você tem que Concatenar Sabe que vem perguntas de várias horas Você fala Ai, meu Deus, pra quê? E depois de um tempo de carreira Você fala Não, acho que eu não quero falar de mim mais E vem esse poder do não, né? Também É, de decidir também se você quer ou não estar E eu quis estar aqui É isso Eu tô muito feliz A gente também Vocês conseguiram uma identidade O podcast não é novo, mas ganhou, né? Uma visibilidade, assim É, a gente fala A gente fala que não é só um programa de entrevista É um bate-papo mesmo É pra gente sentar e dizer as nossas ideias O que a gente pensa, o que a gente sente É um papo terapia também É um papo terapia Adoro Tá preparada? Adoro Tô Você teve medo de vir aqui, assim Do tipo, hum, não sei Será que eu vou? É bem profundo Não quero falar mais coisas Não quero me expor tanto Não tô a fim de mexer ali A primeira coisa que eu pensei Foi que eu ia me sentir à vontade Porque eu acho que a gente tem a mesma vibe, assim Eu vejo as pessoas muito soltas Ficando à vontade, cada um do seu jeito Então, uma das coisas que me trouxe foi isso Ser mais leve Que papo cabeça demais também é complexo Você tem que estar mais, né? Mais preparada Eu sinto que você tá num momento mais leve seu Mas se pertencendo, assim Um encontro seu com você É uma impressão ou é real? Não, é real É real Mas a que custo, né, meninas? A gente vem andando e reformulando E se reformulando E se encontrando Às vezes até nas entrevistas Eu tinha muita dificuldade de fazer entrevista Porque eles falavam assim Como é que foi sua adolescência? Como é que você... Quando você beijou a primeira vez? Quantos anos você tinha? Quantas vezes você fez isso? E eu falava, eu não sei Eu fui descobrindo quem eu era ao longo E assim, durante o trabalho Durante as entrevistas Então, era complicado Porque eu não saber Eu me punia por não saber algumas coisas Mas será que todo mundo sabe Essas respostas de cabeça Sobre a própria vida? Talvez não Então agora fui... Me também amo Quarenta anos, né? Vamos combinar que tá na hora Veio aí os nossos quarenta Chegamos lá Mas algumas... Várias coisas tem de bom nisso E uma delas é a gente tá mais à vontade com si mesma Eu brinco, eu sou muito desastrada Eu brinco que o que tem dentro não cabe O meu corpo não me suporta o que tem dentro E eu acho que é isso Agora eu organizei um pouco mais as coisas E o que é confuso é confuso mesmo Eu falo o que é e tá tudo certo É porque não precisa ter resposta pra tudo, né? Não, não Definitivamente não Mas as cobranças são de todos os tipos E muitas cobranças, né? Cobranças de todos os lados E essas cobranças ainda existem Agora eu acho que a gente Está olhando de maneira diferente E você vem falando muito sobre isso Nas suas redes sociais Eu acho que você tem um respeito hoje Pelo seu próprio corpo, pelo seu pensamento Por que que você resolveu falar sobre isso? Começar a expor isso nas redes sociais? Exatamente, acho que a gente começou falando um pouco disso Que é porque em alguns momentos eu ficava sem espaço Não fazia sentido o que as pessoas pensavam de mim Sobre quem eu era Eu falo, eu quero mostrar isso Mas as pessoas vão por aqui Não fazia sentido, então E outra, vocês acho que passam por isso A gente é de uma geração Onde a gente era pautada a nossa imagem, né? A nossa marca pessoal Sobre o que as pessoas falavam Eram as revistas Era o papel que você fazia numa novela A narrativa não era... Diferente Diferente quem não acompanha agora Que se permite, não está nas redes Ou quem tem menos idade que a gente E é totalmente das redes E ali se faz E ali já nasceu com a personalidade Preparado, né? Preparado E a gente está ali Eu me senti várias Falei assim, eu preciso correr para um dos lados Ou eu vou para lá e não faço nada Ou eu vou para frente Aprendo a lidar com isso E olha que legal que a gente encontrou Um lugar onde a gente pode falar por nós mesmas E aí eu comecei a falar Me senti mais à vontade A ver até os questionamentos que tinham ali Sobre a sua rede é assim Parar para pensar, né? Parar para pensar A sua rede é assim Um dia me falaram que a minha rede era muito leve Sei lá Eu falei, ué Mas isso é bom, não Você está me julgando por minha rede ser leve E se eu quiser ser leve na minha rede? E se eu for leve, né? E se eu for leve? E se eu não for e quiser mostrar que eu sou leve? Exato Então eu acho que esses questionamentos todos fizeram a gente Poder ser a gente mesmo num espaço onde você fala Não é ninguém falando por você Aí vieram várias coisas que eu fui aprendendo ali Chegamos em vídeo de carnaval, enfim Que inclusive teve um vídeo do carnaval Que o seu irmão participou também Não foi? A direção? Foi direção, roteiro? Alguma coisa assim, né? Direção, tudo Que foi genial E viralizou num grau Que eram esses questionamentos e cobranças das pessoas Falando a respeito do seu corpo Ah, tá muito mágico Não, na verdade é porque foi uma preparação também pro carnaval, né? E tem um vídeo muito bom Que você vai perguntar pros homens Como eles se preparam pro carnaval Porque existe essa cobrança do corpo feminino o tempo inteiro Musas de carnaval tão expostas, né? A gente sabe disso E a preparação que mostram, né? Outras madrinhas, outras coisas É sempre uma preparação muito física Muito para encontrar talvez um padrão Que é aquele padrão social que sempre foi colocado pra gente E a Paola veio com esse projeto pra tipo Gente, vamos virar essa rota Talvez essas meninas nem queiram falar sobre isso As outras rainhas nem queiram Ou quem tá no carnaval não queira Mas elas são tão pressionadas a falarem sobre isso Que elas falam apenas sobre isso Não é perguntar de outra coisa, né? Não é perguntar de outra coisa E foi muito legal porque a gente foi Foi maravilhoso Os vídeos foram incríveis Foi tão libertador E assim, a identificação que a galera teve Eu acho que nem eu imaginava que seria tanto Mas aí coloca a gente, todo mundo, num mesmo lugar, entende? Não tem por que me distanciar Obviamente temos realidades diferentes e tudo mais, né? Cada um com as suas condições e com os seus carnavais Mas assim, todas sofrendo as mesmas pressões E os vídeos vieram disso Dessa vontade de falar de assuntos femininos mais abertos De maneira mais ampla, mais questionadores Por que que estão me fazendo essa pergunta? E por que que eu tenho que responder o que vocês esperam de mim? Sabe? E foi muito legal E isso vem de um lugar que, por exemplo, assim Durante muitos anos na sua carreira Você fez muitos personagens incríveis Muitas protagonistas, personagens sensuais Você é uma das mulheres mais bonitas da TV Isso é inegável, né? Pra todo mundo E considerada também a mulher mais sexy há anos, né? É considerada uma sex symbol, esse tipo de coisa E é um lugar que, ao meu ver, né? E hoje em dia, não cabe mais esse tipo de aprisionamento, né? Então, começou a te incomodar essa reação E as pessoas terem essa imagem de você E você fez um planejamento ou um projeto Pra tipo assim Chega! Deixa eu ser eu! A gente vai fazendo isso todo dia Todo dia Se tivesse uma câmera lá em casa ia ser engraçado Porque a gente vai fazendo E vai tentando contornar as coisas que chegam Mas em relação ao carnaval, especificamente O que que aconteceu? Me senti sem espaço E não era a primeira vez Não era a segunda Não era a terceira Porque eu vivia Olha que estranho, pelo menos Eu era a perfeita, né? A perfeição Isso não existe, vamos combinar Mas assim, era a perfeita A que tá dentro dos padrões, não sei o quê A sexy Tava um mundo maravilhoso de Bob, né? Só que aí eu coloco a minha roupa Pra ir no carnaval Que eu amo Que eu me sinto feliz Que eu me sinto à vontade Aí começam Ih, tá gorda Ih, o braço não tá bom A barriga tá não sei o quê Tá grávida Eu falei, ué, gente Quem sou eu do jogo do bicho? Me perdi Qual personagem? Não tem espaço É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro Onde você tá sendo jogada de um lado pro outro Então assim Os vídeos foram exatamente pra falar assim Para de pressionar Para, porque tá todo mundo junto A gente tem As mulheres têm que ter um compromisso umas com as outras E vamos questionar E você sentiu que mudou isso depois desse seu posicionamento? Ou você ainda, tipo Ainda se depara com Postou uma foto com um vestidinho mais largo E esses comentários Ih, será que vem aí o bebê e tal? Caroco, essa reação É uma reação que... Eu acho que vai continuar Porque é uma coisa que tá muito entranhada nas pessoas Provavelmente vai continuar Mas que hoje você lida E que hoje você lida Muito bem com isso, né? Porque você é uma mulher Muito bem resolvida Mas antes Essas coisas te incomodavam Te machucavam em algum lugar? Eu acho que é uma coisa que nunca vai parar É um processo que nunca vai parar A gente tem que estar sempre atenta Pra não cair nas ciladas Então O tempo inteiro eu tenho que estar atenta Pra não ceder a uma pressão Pra não me deixar Ceder Ou Desdizer o que eu já disse Por um comentário Sabe? Então assim Perfeição não existe O corpo perfeito não existe Os padrões mudam o tempo inteiro É essa aí que a gente é Como é que eu me encontro isso? Eu nunca tive Nem sempre eu tive, né? Essa segurança Essa autoconfiança que eu tenho agora Inclusive de rebater E falar, tô me sentindo linda assim Dane-se vocês Foda-se todo mundo Ah, isso é interessante Mas a gente tem que ir construindo isso Fazendo um agrado Pra essa nossa autoimagem Essa imagem que a gente vê no espelho Você se olha no espelho às vezes E se acha feia? Sim Que é muito lindo, né? Gente, é uma boneca É muito lindo Mas quem não, né? Não, isso sim Mas eu quero ouvir dela Ela é a nossa convidada Inclusive você falou agora uma coisa E me veio uma Outra coisa Na cabeça Assim, você É uma mulher que As suas escolhas Fashion De estilo Também são muito questionadas Na internet, né? Se você coloca Um top Metalizado Aquele top metalizado Amor Viraliza E todo mundo questiona E todo mundo E vira um debate Como essa sua relação com a moda Esse debate que acontece Quando você coloca qualquer coisa Como que é pra você? É uma descoberta também É uma descoberta Eu já me senti muito mal Já me senti também sem lugar Sem espaço Achava que tava errando Mas o mais legal Vou contar só uma história Que acho que a gente vai chegar Onde a gente É onde a gente quer E vou responder Adoramos histórias Adoramos histórias Vocês são rainhas das histórias Eu amo Eu fui agora Há pouco tempo Pra Disney E daí, obviamente A gente escolhe os looks E tudo mais E vai preparada Nessa foto e tudo mais Você tem um stylist? Tenho Tenho, inclusive Tivemos o mesmo Marcel Maravilhoso Trocou agora, né? Eu tô trabalhando Com outras pessoas agora Pra gente dar essa mudada E descobrir coisas novas também Que é importante Mas a gente sempre tem Essa pessoa que nos ajuda Porque não dá tempo De ver tudo, né? E daí escolhi os looks E escolhi um pijama Pijama não é Tá na moda Pijama de seda Essa coisa Eslímpio Esse meu é tipo Um pijaminha também É, tá vendo? Tá vendo? É um pijaminha de veludo Que linda E eu escolhi um pijama marrom Com tênis Eu achei que tava arrasando Seda, tênis Tava lá Foi maravilhosa Confortável Disney Park É, é Importantíssimo, né? Estar confortável Não, e pra mim é super importante É, primordial Então eu tava lá confortável Quando eu voltei Arrasei nas fotos E tudo mais Deu tudo certo Falei comigo Falei comigo Mas sabe que eu não fui A Thais do Mickey, né? Eu gosto de Pluto Eu sou doente Você ama a Disney? Não, isso aí é uma outra coisa Não, eu fui obrigada Levei a família inteira Eu fui, família gosta Eu fui me divertir Mas assim Eu não vou em montar russa Eu sou meio medrosa Então eu sou aquela Que carrega o bolso Mas eu sou uma ótima companhia Carrego bolsas Compre bebidas Fica tomando uma cervejinha Enquanto a galera tá lá Que eu sei que você tem cervejinha Exato Eu sou dessas Então a gente combina de ir pra Disney Junto que a gente fica vendo a galera se divertir Eu fico vendo e eu me divirto Segurando as coisas Mas fui quando voltei Aí uma pessoa olhou pra mim e falou assim Ai, posso te falar uma coisa? Isso não vai ficar chato? Eu falei, não, de jeito nenhum É... A sua roupa A tal roupa Não ficou boa Não, mas falou lá no parque? Ficou meio cafona Lá no parque? Não, não Quando eu voltei Quando eu voltei Não, se fosse lá, amor Eu nem... Zunia a pessoa da montanha russa Exato Não vai montar a russa comigo? Não, mas não foi Aí falou assim Ficou cafona Eu respondi cafona em seu cu Ai, amor Eu amo Posso falar? Cafona é questionável O que que é cafona? Num momento onde a gente fala Tanto de autenticidade É De você ser quem você quer Como você se sente bem Cafona é contestável O cafona é um rótulo Que alguém colocou Quem foi que fez isso, né? Aí você foi perfeita Porque assim Opinião é como cada um tem o seu Cada um tem o seu Exatamente Exatamente A melhor resposta Eu tava me sentindo linda As vezes que eu mais me senti cafona Foi eu tentando correr atrás da moda Tentando me encaixar Total E assim, literalmente me encaixar Porque o meu corpo não se encaixa Em algumas coisas da moda Literalmente Porque tem coisas que Você tem que entender Quem você é Pra saber o seu corpo Pra entender o que pode ficar bom Como você se sente bem Quem você é Exatamente Como você se sente bem Porque os outros podem até achar Que não ficou bom Mas se a gente acha que ficou bom Está confortável É isso É sobre esse lugar É aí que acontece Você me perguntou sobre o rótulo tal E eu acabei falando de cafona de moda E eu falei do cafona Mas é isso Eu me sentindo bem E querendo conversar com a moda De uma maneira pensada Está tudo certo Quem é que vai me dizer O que é chique ou não E toda vez que eu tentei correr Tentei me encaixar Eu me sentia desconfortável Eu errada Pois eu fui linda Dei o beijo no Pluto Amo E ó Pateta Quem acha que a gente quer É isso É isso E essa viagem Teve uma outra coisa curiosa Porque o Diogo foi antes Com a família E a Paola Encontrou depois Ah é? Rolou isso Não foi? Estava trabalhando em Brasília Estava gravando Fui direto de lá E aí ele tava lá Foto, galera E aí começou a brotar o que? Cadê a Paola? Cadê a Paola? Cadê a Paola? Estava trabalhando Sofre depois Cara, e o Diogo Até citei um pouco Uma música dele Na sua abertura Ele hoje, né Faz muito parte Da sua vida Obviamente, né Seu boyzão, né Que casalzão da porra, né As duas também Que tão todas de casalzão Aí, ó lá Ai que linda, gente E aí Fazia tempo que eu não falava É verdade A gente quer muito saber Assim, a gente sabe um pouco Desse começo de vocês Daquela lance Acho que foi o Mumuzinho, né Que fez ali um Tem alguns caminhos Tem alguns caminhos É Conta pra gente Desse encontro com o Diogo Do encontro O encontro foi isso Foi meio Mumuzinho E tinha a Mariana Que trabalha comigo também Que fez ali uma ponte Mas você já sabia Mas eu tava muito revolt Ah, tava? Tava Por quê? Porque eu não queria Falei, eu não quero saber de ninguém Não quero, não me liga Você não faz a ponte Quando a gente não tá querendo saber de ninguém É porque tem um trauma aí De alguma coisa Você tinha saído de algum relacionamento Ah, traumático Aí quando você termina Acho que você vai falar Ah, pronto Agora tô linda Deixa eu viver Quero dar pra todo mundo Obrigada Adoro Alguém que veio aqui Vocês falaram muito essa frase Eu morria de rir Quero dar pra todo mundo Você para e vou dar pra todo mundo É isso Eu queria mesmo tranquilidade Sabe? Aham Não houve muito essa tranquilidade Aparece o Diogo É Continua, desculpa Não, não Pode falar Não, é porque Não teve uma história De que no início do relacionamento de vocês Você achava que ele tava mentindo pra você Então, aí é que tá A gente já tinha se encontrado uma vez E daí a gente Eu organizei Eu tô toda organizada Falei, deixa que eu vou organizar Vou pegar uma casa na praia Pra gente ficar um tempo junto E tal Era um final de semana Eu organizei Não sei por que cargas d'água A gente foi Ele foi comigo no meu carro Então, a gente Final de semana lá Rolavam os silêncios Aí eu falava Gente, que esquisito Ninguém fala nada aqui Mas depois A gente foi descobrir Do início aqui A gente É muito constrangedor A gente tá conhecendo Né, a pessoa E mesmo assim Já vai pra uma casa E ficam só os dois Gente É, mas é difícil Você foi corajosa Porra, não tem ninguém pra interagir Imagina É, o edal desce Assim mesmo E deu muito Mas é porque quando você leva Umas pessoas Você leva umas pessoas Vou dar Não tem papo Vamos transar É, porque não tem o que fazer É, é melhor Não, mas vocês não sabem Isso era Era um tempo De uma política Muito acerrada E o medo que a gente tava Depois ele me contou Que era o mesmo medo dele Se a gente falar alguma coisa E alguém soltar um Tipo, eu sou bolsonarista Ah É De ser um partido político Ou alguma ideologia diferente Então a gente Não queria Estragar isso Não pode estragar É, tipo Quero tanto que dê certo Estragaram com a gente de volta Porque aí a gente Não se fala mais Sim Mas aí Passar dessa primeira Que maravilhoso Passar dessa primeira confusão A gente ficou Final de semana Foi ótimo Descemos Deixei o Diogo na casa dele Porque a gente ia indo no meu carro Tô voltando pra casa A hora que eu tô voltando pra casa Começa no meu carro Mensagem Celular Bombando O celular dele Tinha ficado no meu carro O dele? É Só que bombando De mensagem De acabar de deixar ele em casa Eu falei Puta que pariu Ele tinha um De contatinho E o telefone Eu falei Você olhou? Você olhou? Não Não olhou? Não olhamos Não olhamos Nem assim, ó Pior do que Tipo, meio de Pior do que Eu olharia, Giovana Óbvio que sim Gente Ai, tá tocando Nossa Tá tocando Assim, sabe? Quando aparece assim Cara, eu sou muito Pior do que Não saber É saber Eu também acho Então, amor Você procura Já é Melhor não O telefone tocando Do meu lado Eu falei Só que eu tava quase chegando em casa Eu moro com uma tia A minha tia tava sabendo Que uma hora eu ia chegar em casa Eu não cheguei a entrar Falei, ah, vou devolver Como é que ele vai me achar? Fiz meia volta na porta de casa E voltei pra devolver O Diogo Agoniado por causa do celular Ele pegou o carro dele E foi até a minha casa Então vocês se desencontraram A gente desencontrou Eu voltando pra casa dele Com o celular apitando Sem parar Aquele bando de mensagem E ele foi pra minha casa Ele abriu a porta Minha tia sabia Que eu tinha viajado com ele Aí ele fez Oi É... A Paola tá? Minha tia falou Diogo É você, né? A minha cega Ai, tia Bê É você, não é? Ela nunca tinha visto Ele de perto Ué, ela tá com você Aí ele falou assim Não, ela não tá comigo Como assim? Ela viajou com você Você tem que dar conta dela Gostei dessa tia Perfeito Pois é Mas ele tava tentando Ser gentil também Ele falou Poxa, ela falou que vinha pra casa Se ela não tá em casa Ela também foi encontrar alguém Então ele já tava desconfiado De você também Nesse momento ele falou Poxa, ela tem o direito De fazer o que ela quiser Se eu descer Ela falou que vinha pra casa E não veio pra casa E foi resolver alguma coisa Encontrar alguém É o direito dela Então ele falava assim Eu não sei Eu não sei Eu não quero saber Onde ela tá Como assim você não quer saber Onde ela tá? Você tem que dar conta dela Essa papo deve ter sido ótima E aí minha tia por último me liga Ela falou assim Paola, onde é que você tá? Eu falei Tô na casa do Diogo Ela falou assim Não tá não Porque ele tá aqui olhando pra minha cara Maravilhoso Gente Foi maravilhoso Porque ele achou que eu tinha ido encontrar alguém E eu achei Você também achou outra coisa O contatinho até agora eu não sei Essa que é a verdade Diogo Era o contatinho Era o contatinho Era o contatinho Ah, e se eu fosse com sua amiga Na hora eu olhava Paola Se eu tivesse com você Eu olhava pra você E contava só o que Não, mas era bom ela não saber mesmo Não, e contava só o que tava bom Entendeu? Foi só a mocha Chiquinha Chiquinha, irmã Eu falei assim O telefone tá aqui Tocou bastante, tá? Dá uma olhadinha Tem gente procurando Gente E vocês são muito hot juntos, né? Ih, adoram É, porque Vocês adoram um assunto desse, né? Não, mas é porque Não, mas não só É o que a gente vê também Vocês fazem campanhas juntos E é uma campanha sexy Não, e as campanhas não são uma campanha junto É campanha de lingerie É, é isso É campanha de perfume Onde ela está na banheira e fala Vamos Vamos Tipo assim São campanhas Que deixam a gente afim de vocês É A gente fica um pouco afim de vocês Total Isso E é assim também Por trás das câmeras Real, oficial Menina, eu brinquei com o Diogo esses dias Falei assim Amor, você tem ideia que eu acho que as pessoas Acham que a gente tá Que eu tô o tempo inteiro de cinta-liga Andando pela casa Abrindo uma geladeira bem sexy E você também o tempo inteiro falando coisas no meu ouvido É aquela voz, né? É isso que a gente imagina mesmo Aí eu ludo pra você Você acha isso? Eu falei, acho Só você que não acha, gente Mas olha, tem particularidades, por exemplo Que ninguém Nem quer saber, na verdade Não, quer sim O que bomba lá em casa é uma lingerie beige, por exemplo Ah Sim Uma lingerie beige? É Uma lingerie beige Eu tô agora Você anda com as... Várias vezes, trocando de roupa Aí eu vejo só aquele olhinho assim Eu falei, ah, uma lingerie beige mesmo É chocolate, é fácil, é prático É assim que funciona Sem costura E ele gosta da lingerie beige Ele gosta dela, né? Amor, eu já não sei Isso aí foi uma DR Ele gosta dela Não, ele gosta Ele gosta sem lingerie Gostei disso Ele prefere sem Esse que é o problema Mas a verdade é que eu fiz Umas três vezes arrendada, sabe? Arrendada, andando pela casa Dando um truque Aí eu falei, amor, não vai rolar Não vou sustentar muito essa coisa Não vai rolar Eu gosto de estar confortável Sabe por quê? Eu chego a mesma lingerie Que eu fui trabalhar Que aí fica marcando Me incomoda Então vamos entrar num acordo Vamos entrar na básica No básico Vamos pro básico Tá tudo certo Você gosta do recheio Então pode ser Ah, tá ótimo Então é totalmente Diferente a ideia Do que acontece de verdade Na tranquilidade que é Eu assisti o clipe E a música Que ele fez pra você Que foi a coisa mais linda Cara, como é isso? Como é que você se sente De ter uma música dessa? Porque é uma música Onde ele te coloca Lá em cima Ver a musa inspiradora Porque é o lugar De musa inspiradora mesmo Como é isso pra você? É tão louco Porque agora vocês falam A musa inspiradora E eu vou me recolhendo Aqui dentro do casaco Cara, você é louca? Não, mas é porque Eu não vi assim Ele falou Eu fiz uma música pra você Eu tava sentado no sofá Pesão em cima do sofá Ele assistindo ao futebol Que ele ama Ele falou Eu fiz uma música pra você Falei, é mesmo? Deixa eu vir Quero vir agora Ele falou, não, tá pronto Falei, eu quero vir agora Tá seu jeito E aí ele manda Era uma gravação Meio capenga De áudio É, meio de áudio E daí eu vi Realmente fiquei emocionada Achei lindo Achei lindo o jeito Como ele me vê Não é todo dia, né? Que alguém te dá uma música Faz uma música pra você Pois é, gente E é uma música Tem, acho que seis minutos Não é? Tem uma música É enorme Esse caboclo do amor Ele só elogiando 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 É uma coisa assim Maravilhosa E você é tudo isso Que ele fala mesmo? Você sente que você é? Amor, deixa ele achar que sim Agora que eu não vou Você tá falando bem Não vou agora Que a gente não vai te fazer isso Sou sim Mas o mais legal É que a música É ele falando Que vai me mostrar O mundo dele Daí ele fala dos lugares Fala cacique de ramos E tudo mais E ele fala da Zona Leste Da neném de Vila Matilde Que eu sou Penha Vila Matilde ali Então ele é isso E tem a Portela também A Portela é dele Você é grande rio Não tem rixa de Eu sou Mas ele fala da Portela Que é a dele Que é uma escola de coração E você tá lá também Com a Portela Ele tem todo um carinho Pela Grande Rio Agora mais Já tinha Porque o pai dele Também tinha uma relação Com a Grande Rio Mas a escola ali De coração da família É a Portela Então ele colocou Porque é como se ele falasse Eu vou te mostrar também Esse outro lado Eu acho que essa é a parte Mais bonita da música E sim Fiquei emocionada Foi lindo E nos shows A gente subia As pessoas ficam esperando Você vai no show E quando você tá no show Você sobe no palco Né Não sempre Mas na música Eu achava que era um carinho E ele ficava assim Geladinho Olhando pra mim Eu ia dançar Era um momento fofo E romântico Tem que aproveitar Sabia Não, é isso Vocês sabem do que eu tô falando Eita esse momento De você Não, nem sempre É Nunca falei muito de relacionamento Nunca fui aberta Se você procurar As pessoas sabem o que elas sabem Exato A gente acompanhou Sua vida amorosa Até por você ser famosa Há muito tempo Sabe quem são seus ex-namorados Sabe como foram as suas relações E você nunca falou tanto Mas eu imaginei Que por ele também ser Uma pessoa muito famosa E talvez por você também estar Num lugar onde você Tem mais segurança Aquela leveza Aquela leveza Segurança pra falar E pra mostrar E tipo Foda-se o mundo Mas aquela leveza também Eu lembro que eu falei Que fui procurando Onde é que tava Essa autoconfiança Essa segurança Falei assim Gente, por que eu não falo De relacionamento? Tudo bem Acho que tem um pouco De proteção Você deve saber também Do que eu falo Porque a gente não dá Pra falar tudo Porque você se expõe E aí você tá sujeito A ter críticas De vários motivos Bobagens ou não Mas Por que não mostrar? Qual o problema De demonstrar afeto De viver aquele momento De demonstrar amor O amor é tão bonito Ao próximo Entende? Uma pessoa que eu escolhi Que tá comigo ali Dividindo a vida E tudo mais Não tem problema nenhum Então você dá essa pitadinha Se permite pra dar Essa pitadinha Eu ganhei autoconfiança Pra falar assim Ninguém tem nada A ver com isso Eu vou mostrar O tanto que eu quiser Vamos expor O tanto que eu quiser As pessoas vão achar coisas E eu vou continuar sendo Talvez de outra maneira Que elas não Não têm Talvez não vão ter acesso Não vão interessar Mas essa sou eu E tá tudo bem E aproveitando esse papo De relacionamento De se sentir à vontade Você Em todos os seus relacionamentos Todos Você foi questionada Sobre casamento Filhos E eu sinto Às vezes Que você fica Incomodada Com esses questionamentos Muitas vezes Sobre filhos Porque Eu acredito Que a mulher Ela pode encontrar Os seus prazeres Explodir de amor Sua felicidade Em diversos lugares Né? Só que tem pessoas Que acreditam Que não Tem até uma frase Que falam A mulher que veio Que é muito falada A mulher que veio ao mundo E não gera Uma criança É egoísta E eu sempre odiei Ouvir essa frase E eu queria saber De você Assim Como que você Recebe Esses questionamentos Como que é pra você? A primeira vez Que eu fui questionada Acho que eu nem pensava mesmo Sabe? Eu acho que Mais uma coisa Foi bater E eu fui depois Ver Me entender E me questionar E falar Por que me perguntaram isso? Já tá na hora Realmente eu tô atrasada Ser mãe Eu acho que tem que ser Um Um desejo Não Uma escolha Uma escolha genuína Da pessoa Quando eu tinha 35 anos As pessoas me perguntavam Assim Ah você não vai ter filho Não sei o que E era uma pressão Agora com 40 Eles estão quase me jogando De uma ponte Como se Fosse o fim da linha Sabe? Pra gente A coisa tem que ser Na liberdade Na liberdade de gerar De adotar De não ter Eu por exemplo Como a vida Tá se encaminhando Eu acho que Tô me encaminhando Para não ter Mas eu tenho Óvulos congelados Por exemplo Então é assim Eu tenho Sou mulher Eu tenho capacidade De gerar um filho Se eu quiser E de repente Essa é minha decisão Por agora Mas de repente Eu posso mudar daqui a pouco Porque eu também Tenho a liberdade De mudar de opinião Se eu quiser Exatamente Sabe? É bem, né? Então Eu acho que Esse é o caminho É uma pressão Mas ela Ela não pode Nenhuma decisão Tem que ser uma sentença E você tem que ser Criticado por isso As mulheres tem que ter Liberdade Para escolher o que elas querem E você falou de egoísmo, né? O egoísmo é muito maluco Porque Eu assisti Uma entrevista sua Onde você falava Que tinha se sentido Meio mal Meio culpada Por não ter brincado Com seus filhos Em algum momento Ah, foi agora No papo de segunda Foi isso Foi muito importante Foi muito libertador Foi lindo Para mim poder falar Sobre isso Foi lindo E quando você fala aquilo Aí eu fiquei me perguntando Falei assim Será que em algum momento Falaram que a Giovana Foi egoísta Por ela não ter brincado Naquele momento Outras mães, por exemplo Mães que têm filhos E que vão trabalhar Será que elas são Será não? Com certeza As pessoas falam Que elas são egoístas Porque elas não dedicam O tempo integral Aos seus filhos É, a gente vê A própria Gabriela Prioli Agora Que teve a neném Foi pro Saia Justa Tá lá apresentando Foi massacrada Porque foi trabalhar Porque foi trabalhar E ela Uma puta oportunidade Uma mulher incrível Que tem, né? Que tem que estar ali Sabe, ser ouvida O fato é que sempre A gente vai ser colocada Nesse lugar Outra que eu ouço muito É Você Ah, você tem um filho só Ai, que egoísmo Porque você não dá Um outro filme Um bebezinho Um irmãozinho Então assim O que me parece É que nós mulheres Estamos fadadas A serem egoístas Certo? Eu, por exemplo Também Também sou chamada De egoísta Porque eu A minha decisão Neste momento É não Não gerar um filho Então assim A gente tá Todo mundo Sempre sendo pressionada Nesse Nesse quesito Eu fiz um filme Papai é pop Vocês viram Ai, com o Lázaro Inclusive Lázaro Estamos te esperando Hein, Lázaro Ó, a gente ama você Esse é da Esse, vai Ainda bom Cheio de história Aliás, do Thaís Foi genial Eu fiz o filme com eles Um filme maravilhoso E com Caio Tortiz Qual é o nome do filme mesmo? Papai é pop Papai é pop Ah, é, tá Mas antes de aceitar esse papel Eu fiquei muito na dúvida Porque eu falei assim O meu medo Era ser questionada E descredibilizada Com o meu trabalho Por fazer uma mãe Sem ser uma Olha que loucura Só que o filme Não fala sobre isso Minha gente O filme fala Pois é Mas aí é que tá Era distante O filme fala exatamente Sobre o egoísmo paternal Os pais que abandonam os filhos Que é o que mais acontece E abandonam os filhos Às vezes dentro de casa Que colocam só pra mãe fazer Isso é uma função doméstica É uma função da mulher E o pai São Os números são bizarros Na época eu peguei Os números são gigantes De abandono de pai E a gente tava falando sobre isso Mas eu tava culpada Me sentindo Descredibilizada talvez Ou que seria Por fazer uma mãe E não ser Então assim Vamos falar a verdade Isso tem que ser Uma decisão De liberdade Da mulher De escolha A gente tem que Um homem ganha Um filme Pra falar sobre O egoísmo dele E a mulher é julgada O tempo inteiro Ser chamada de egoísmo E os dedos são apontados Todos pras mulheres Sempre pras mulheres Então eu acho que Esse é o caso Da gente repensar De pensar A gente fala muito Em liberdade feminina Mas acho que a liberdade Também passa por isso O número de mulheres Que decidem também Não ter filhos É grande 37% das mulheres optam Por não ter filhos Então assim Tem que ser genuíno E a gente tem que Respeitar isso Agora Falando em egoísmo Só pra concluir Eu acho que se a gente Há de ser egoísta Que seja na decisão Que a gente escolheu Que seja na fidelidade Aos nossos desejos Para ter ou para não ter Sim Total Ai gente Sério Ai muito fofa Maravilhosa 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 Vem cá Só pra gente falar De um assunto Que me pega muito Que é obra Aquela cena é do nada Obra 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 Pra gente ver Cheguei a ter mais Próxima A microfone Você tá em obra Eu tô também E aí eu fico pensando Vou pedir conselhos Pra ela Ver se Como tá essa vida Tá vem aí a casa Hoje a arquiteta Chegou em casa Aí começou a ver Um monte de papel E eu tava Começando a me arrumar Falei assim Deixa eu te falar Não tenho condições Não tenho cabeça Pra falar com você Eu vou num lugar Sabe Descolado Eu tenho uma entrevista Onde você Sabe Tranquila Feliz Eu não vou escolher nada Porque eu vou chegar lá Irritada E eu não vou poder falar Que foi por sua casa Então Tadinha Elas são ótimas Beijo pra vocês Mas obra é um inferno Gente Essa casa que você tá fazendo É a sua casa Porque teve um lance Que a sua casa pegou fogo Né A outra casa Cara Que loucura Pegou fogo Pegou Uma tragédia Eu nem fui Nem fui saber o que que era Porque eu não tinha seguro Façam seguro das suas casas Se vocês puderem Porque a gente acha Que nunca Na verdade Segura a gente faz Pra não usar Não é isso que é verdade A planta de saúde A gente faz pra não usar Porque a gente não quer usar Mas eu não tinha Então na verdade Eu nem fui procurar Mas eu cheguei Tinha saído Fui pra Araras Que tem um sítio em Araras Saí A hora que eu cheguei lá Me ligaram E falaram assim Ó A tua casa tem uma Saindo uma luz amarela E eu tinha luz amarela No jardim Eu falei Não É a luz do jardim Vizinho né Eu falei Ah vizinho Tá me perturbando Olhando É Xeretando lá A casa Pois Deu uma hora Carro de bombeiro E tudo Descia amor De Araras até É meia hora Dura Sei lá Uns cinquenta Uma hora Vim rapidinho A casa tava assim Pela metade Já pegada forte Gente E você vendo a sua história Ali também né Tipo Sua vida Sua dinheiro Tudo seu E os bichos E tudo Eu tinha reformado A casa Naquele momento Ela tinha ficado bonitinha Do jeito que eu queria Sabe Então foi Os bichos Eu também tinha Por uma casa Tinha levado os cachorros Que eles andam comigo E os gatos conseguiram sair Mas a primeira coisa Que eu fiz Quando cheguei na casa E vi aquele estado Dois caminhos de bombeiro Aquela confusão Tudo apagado Foi ver os gatinhos Eles não estavam lá Então eles saíram Por cima dos telhados E entrei no meu armário No closet O bombeiro falou assim Não senhora Só não pode Eu falei Posso Posso Só um minutinho Meus roupies Entrei Aqui era fumaça Até que Meio do meu corpo Era fumaça Só tinha perna Andando pelo lugar Sem luz Sem nada Eu pegava assim Os montes de roupa E botei no bombeiro Falei assim Leva pra mim Leva pra mim E aí ele foi saindo Deixa eu ver Onde tá a minha chanelzinha Pelo amor de Deus Foi meio que por aí Eu falei Corre Pega o bombeiro Desse tamanho Corre Pega aquele sapato Aquele é muito caro Ele se salvou Pega aquele boteca ali Pelo amor de Deus Não sobrou quase nada Até porque o fogo Tudo que eu consegui salvar O fogo Ele encolhe Ele cozinha As coisas assim Então Eu peguei casacos Que não entram Nem numa criança De 12 anos Não tá nem pra doar Gente É mas eu só vejo E essa casa nova É sua Ou é nossa Nossa no sentido Vocês vão morar juntos Oficialmente Porque vocês já estão juntos A gente só não mora oficialmente É mas essa casa de quem Como você chama ela Nossa Nossa Sabe o que acontece Vocês estavam falando de casamento O casamento é isso O casamento é a convivência O quanto você se doa pro outro É o dia a dia Eu acho que tem Cada um tem um formato Desse doar Desse CD Como que é o formato Do casamento de vocês É monogâmico Vocês são fechados Adoro Gente a gente tá falando Por enquanto de moragem Ah não Mas eu sou rápida aqui Eu sou muito rápida Eu trago vários assuntos Sou Sou a moda antiga Moda antiga Moda antiga É que ainda manda flores O Diogo manda flores E eu sou monogâmica Por favor Ou seja Tá gente Não se é linda Não se é linda E você E você é consumista Porque você falou Dos sapatos Do armário Você é uma pessoa consumista Não Apesar Apesar de ter colocado Todas as minhas roupas Em cima dos bombeiros Falar Salva isso Eu não sou consumista Assim Não tenho Eu não tenho o desejo De ter essa Ou aquela peça Ou de ter Umas extravagâncias Sabe O primeiro O primeiro desejo Que eu realizei Com compra de roupa Com investir nisso Foi muito maluco Eu trabalho A minha tia Mesma que abriu a porta Pro Diogo A gente Essa tia que mora Eu quero saber mais Dessa tia Essa tia podia ter vindo aqui Ah não Vocês iam amar A tia abiga É um surto E ela tá morando aonde agora Ela mora comigo Porque ela me ajuda Ela cuida dos bichos Ela que comanda a casa Ela mora comigo Ela mora com vocês Lá na casa Aí Tia abiga Ela já tinha Ela tinha outro trabalho E ela Nos finais de semana Ela fazia faxina Na casa de gente Muito rica Assim A gente é de São Paulo Então ela ia ali Pra região da Paulista Fazia as faxinas E eu era adolescente Sei lá Dezoito Dezenove anos E a minha diversão Uma delas era ir Com a minha tia Eu falava Posso ir com você? Porque ela trabalhava Na casa de 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 uma Uma senhora Que tinha duas filhas Sabe aquele armário Que a gente deseja? Closet Closet Maravilhoso Ai que maravilha Com tudo organizado Com os sapatos Os colares Eu passava horas Olhando aquilo Minha tia trabalhando Fazendo a faxina dela Gente que máximo Ela trouxe hoje em dia Ela é meu braço direito Esquerdo Ela meio que comanda Um monte de coisa Que eu delego pra ela Parte da minha vida Tá nas mãos da tia amiga Só que ela fazia Essas faxinas Ela me levava junto Ela tinha que pedir né Porque eu já era uma moça Uma criatura andando Ela tinha que pedir Exato E eu ficava apaixonada Olhando pra elas Provava assim Escondida alguma coisa É um sapato Eu pegava Mas eu tinha muito medo De quebrar Era muito encantado Era muito distante Aquilo pra mim Um belo dia Tia amiga chega em casa E fala assim As meninas vão fazer Um bazar Elas falaram Elas vão vender As donas da casa Roupa de marca Que eu nunca tinha visto Assim A primeira vez Que eu lia Aquelas marcas E eu sabia Que elas traziam de fora Porque elas viajavam Então pra mim Era um luxo Só olhar E daí ela falou Que elas iam fazer Um bazar E que elas iam vender As peças Tipo 10, 15 reais Uma pela outra Que elas chamavam Eu amava Esses bazares Que as amigas Da minha mãe faziam Era uma coisa, né? É, mas aí eu falava Não abre pra ninguém Eu quero ir Eu vou primeiro Eu sou a primeira Eu sou a primeira E daí Foi a primeira vez Ali eu podia comprar Porque elas falavam Aí tinha umas roupas Mais velhinhas Outras não sei o que Mas era uma pela outra Então eu podia comprar E ver depois O que eu queria Foi a primeira vez Que eu adquiri Roupas Que eu investi Eu tinha um dinheirinho E eu investi E pude ter aquelas roupas De marca Que eu me sentia bonita Que eu saia arrumada Eu cheguei pro Jack depois Arrumada com as roupas Com essas roupas Que eu via lá atrás Então assim Eu já até contei Essa história em alguns lugares Mas as pessoas Não se interessam Pelo que foi a nossa vida, né? É Eles não se interessam Pelas nossas descobertas Pelos nossos desejos O genuíno Agora a gente tá aqui Batendo esse papo É tão gostoso Lembrar É lindo É lindo E é bom lembrar Assim E a gente Acho que pode entrar Nesse lugar De lembrar Assim Você Como você foi Parar nesse meio No sentido, né? Você tá falando Que a sua tia Fazia faxina Como que era a sua vida A vida da sua família O que que vocês Como a Paula Nasceu Qual mundo você Conheceu primeiro? Nenhum Parecido com o nosso É Nada parecido Tinha uma educação Muito rígida Meu pai é militar Minha mãe é da área da saúde Três irmãos homens, né? Também? São Dois por parte de Eu sou eu E mais dois meninos em casa E eu tenho um irmão Por parte de pai Só que é mais velho Um ambiente bem masculino, né? Muito masculino Então o que eu conhecia Era a menininha da casa Princesinha Não fala Não tem opinião Não se mexe Quietinha Olha Tem que estudar Vai casar Só vai namorar com 30 anos Porque meu pai falava 30 anos Nossa, ele era bem rígido mesmo Você só vai trabalhar Trabalhar é ótimo Trabalhar você pode ir antes Mas você namorar não E namorou com quantos anos? Qual foi o primeiro namorado? Eu namorei tarde Meu primeiro namorado Tinha o que? 17 anos E a virgindade? Não 17 18 anos Eu não perdi a virgindade Com o primeiro namorado Namoradico, entendeu? É, não Esse meu namorado Foi mais serinho Então 17 anos Mas eu venho desse lugar Assim Uma educação machista Dura Hoje em dia tudo bem Eu entendo eles Eu entendo que era o que ele podia fazer Meu pai é do Nordeste Meu pai também foi muito cobrado Policial, militar Então foi isso que eu conheci Foi estrutural E fiz Eu tinha que fazer faculdade Eu fiz faculdade de fisioterapia Mas me faltava alguma coisa na vida Meu pai, inclusive Acho que sem saber Ele me levou num Era uma seleção que tinha Pra gente fazer teatro De graça Ele acho que não sabia O que era muito teatro Ele me levou Senão não teria levado E eu consegui pegar uma senha E eu fiz esse teatro E eu lembro da primeira vez Que eu fiz isso Subiu num palco Nem subia Era uma sala Mais escura E ele fez uns exercícios de teatro Assim Onde ele falava Onde eles falavam palavras Liberdade Criatividade Voa Sabe Aquilo era um mundo tão maior Aquilo era um mundo tão maior Do que Do que eu podia imaginar Do que eu tinha Que era uma rigidez Bizarra E daí eu fui gostando daquilo Mas fazia faculdade ainda E num determinado momento Depois que eu terminei a faculdade Eu tive um teste Que foi pra Belíssima Sim Aí eu fiz o teste de Belíssima E passei Aliás, deu tudo errado no teste Sério? Eu fiz várias Uma hora deu problema no som Outra hora deu problema Tudo deu problema Eu fiz umas cinco vezes Mas quando chegou esse teste pra você Cara, Belíssima Uma novela das nove Na Rede Globo Uma puta oportunidade Depois eu quero contar uma história Belíssima Chegou ali Pra você Por e-mail Sei lá como Fudeu, né? A chance da minha vida Eu tava estudando já Mas você já não tinha feito Uma novela na Recordense? Eu já tava estudando Eu já tava estudando Eu tinha feito o curso do Wolf Eu fazia Outras coisas por fora De teatro De grupo de teatro Então assim Eu levava aquilo como um hobby Mas era um hobby Que me alimentava E libertador pra você Era o que me alimentava No mundo que você tinha em casa E daí a fisioterapia Ficou o que eu tinha que apresentar Como várias coisas que a gente faz Pra família proforme Então a gente mistura tudo aqui Mas aí o proforme de tudo Dos casamentos e tudo mais Foi que aí eu fui deixando de lado Porque eu já tava vivendo uma coisa proforme Com a faculdade Que eu não me arrependo também Que foi ótimo Mas quando veio o teste Eu sempre fui assim Vou fazer, vou dar o melhor de mim Mas se não acontecer tudo bem Eu sou um pouco assim Acho que o pé no chão Essa segurança Até errada Não sei se é segurança Sabia? Segurança era Vou lá, vou arrasar É Eu acho que era até uma coisa Não vou criar tanta expectativa Pra não ficar doído É a segurança que ela tirava de mim Quando eu chegava nos lugares Porque a Paola Mentira A Paola é igual A Fessouza era assim Assim como? Me explica Assim como foi na sua vida Ela era na minha vida Que é o seguinte A de teste? É Você Todos os lugares Que eu ia fazer um teste Quando a Paola estava Eu sabia que eu não ia pegar Ela era o meu fantasma Sabe? Quando você chegar Fala Puta que pariu Ela tá aí Eu acredito Amigas e rivais Muito bom Então todos os lugares Sempre ficava assim Tinha o Call Não sei o que lá É, callback 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 E aí sempre tinha o callback Aí sempre ficava Eu, mais uma E a Paola E eu falava Vai ser a Paola Eu sempre ficava em segundo Ou terceiro Então toda vez que eu chegava Eu falava Puta que pariu Ela tá aí Em Belíssima Quando eu recebi o teste De Belíssima A personagem era Giovana Sim Eu falei É meu É meu nome Giovana É pra mim Belíssima É pra mim Eu tenho certeza Amo Belíssima É pra mim Giovana Não, a personagem Chamava Giovana Eu sei E aí Eu fui com muita confiança Eu falei Cara, é meu O personagem é meu Que maravilha E aí Eu fui tão cagada Quando eu fui ver Quem que tava lá De Giovana Eu falei Ah, é ela? Lógico E depois eu fui tão cagada O teste deu errado Deu um problema na voz Deu não sei o que Por último Fui fazer o último teste E era com o Jenny Kine Se eu não me engano Era o Jenny E aí eu já tava mais nervosa Mas eu já tinha passado Por uma seleção Já tinha feito um Um pequeno curso Com a Rossella No Rio de Janeiro Sim Então assim Já tinha passado por VN coisas Que tinham dado errado Então E no último teste O meu salto quebrou Eu tinha que dar uma caminhada Meu salto quebrou Tipo no valendo No valendo Será que era o meu pensamento? Isso foi a Giovana Com certeza Será que era eu pensando Vaca? Porque eu podia ter me desestabilizado E ter feito tudo errado Coisa dela Coisa dela Podia ser, tá gente? Desculpa Cara, ficou engraçado E deu certo E eu me E eu fui bem E deu tudo certo E a gente tá aqui hoje Olha só Ai que vara Cada coisa tem seu caminho Amor Não tem jeito não Eu acho que a gente Tem que se esforçar E trabalhar Para atingir Que ficar sentada de bunda No sofá Não adianta Não adianta Mas o que tem que ser E esse é o seu começo De carreira Assim Você fez muito bem Né? Sua primeira personagem Depois várias portas Começaram a se abrir Você acha que você fez coisas Que você hoje se arrepende Que você não Que você teria falado não Se você tivesse Nesse lugar que você tá agora Coisas que eu fiz Se eu me arrependo Profissionais Eu acho que eu não me arrependo Porque essas coisas todas Me trouxeram até aqui Não me arrependo Não, aí é que tá Eu teria feito diferente Se eu pudesse Mas falar pra você Que eu me arrependo Ah, não deveria ter feito Eu acho que não As coisas todas Inclusive os perrengues Que eu passei Me trouxeram até aqui Me ajudaram a construir Essa autoconfiança E ligar esse foda-se em algum lugar Nada é perfeito Ninguém é perfeito E a gente erra E a gente é criticado Porque ficar só no que dá certo Também é complexo, né? Não, sim E você é supersticiosa? Porque o seu Paola hoje É com dois L's Seu nome nem é Paola, né? Quem? A Fernanda A Fernanda Você se controla Tem Paola O que mais você vai contar? Tem Paola no nome Tem, mas é primeiro Caroline, né? É Caroline Como ele toca a Carol, Carol, Carol Você se identifica? Eu acho que é pra mim Igual a Silvana Eu acho que foi feita pra mim Certamente Mas Vem cá Você resolveu mudar Eu nem mudei Sabe? Você vai colocando Vai acrescentando coisas Porque eu tava doido Você entra com o pé direito Você entra um dia com o pé direito Depois você dá três pulinhos Depois você muda um nome Você faz tudo isso Eu amo, imagina Você entra com o pé direito aqui Sua pressão Eu entrei lá no prédio, amor Lá embaixo Ah, eu também faço isso Você sempre com o pé direito Mas você não ficou com medo de Por exemplo, já tava dando tudo certo Na tua vida Pra que que vai colocar mais um L? Imagina se desanda a parada Eu fui num amigo Que faz mapa astral Ele até é falecido já E ele falou Falou, olha Seu nome tá tudo certo E tal O nome é completo Ele faz pelo nome completo Aliás, eu fui embarcar Um dia desses com Não sei como que eles fizeram Eles tiraram a passagem De Paola Oliveira Só que a minha passagem É tirada Carolina e Silva Caraca Porque é o primeiro e o último Não, a senhora não pode embarcar Eu falei, eu vou embarcar Sou eu, eu juro Não, senhora Não é no seu documento Não é Mas pra eu explicar que eu era eu Que o sujeito de porco Não era tomada Deu um problema Mas eu embarquei Consegui Gente, jogada O nome completo Ele dizia que era bom Esse meu amigo Em mídia Mas ele falou Olha Se a gente colocasse mais uma letra Que ainda vai melhorar mais É mais próspero Não sei o que Falei, que letra? Ele falou um H Eu falei, não, H não Aonde eu vou botar o H? Amor, Paola? Paola De O? É É A Débora Seca é Débora A minha mãe colocou H também Débora Mas a sua mãe não tinha um H? Não tinha, pois H Não, ela viu? Era um H Eu falei, não, H não vai dar Não vou sustentar isso De explicar porque eu tenho um H no meu nome Aí ele falou A segunda letra que é bom Não é tão bom quanto o H É o L Aí você, ah, mais possível Aí eu falei, tá O L é mais possível Até porque é mais na grafia Então vai ser o jeito que eu vou escrever Aí eu falei, ah Pelo sim, pelo não Coloquei Deu tudo certo Estamos aqui hoje Deu mais certo Deu mais Belíssimas falando nisso É, belíssimas Eu teria muito medo de mudar o nome, gente Na situação que ela estava Deu tudo tão certo É Joga fora, né? Superdição é bom a gente ter E descartar Porque senão a gente vai ficando Meio totoca também E com religião Como que é a sua relação, assim? É, você Tem fé? Ah, eu tenho A gente tem que ter fé A gente tem que se agarrar em alguma coisa Nem que seja nas superstições E na fé de cada um Na energia Eu acho difícil a gente Nem falando de religião Mas é difícil alguém acreditar Que não Que a gente não é energia No que a gente toca no outro A gente emana uma coisa Que muda o nosso ambiente de trabalho Que muda as nossas relações Quando tem uma pessoa estressada E você se estressa também A gente vira um combo de estresse É Isso, pra mim Potencializa Energia Total Eu sou muito dessa E umas promessinhas? Faz, assim? Já fiz promessa Fiz promessa de que não ia comer chocolate um ano E aí? Eu fiz um pedido pra minha mãe Que ela alcançou Que ela queria fazer faculdade de medicina Então deu certo Ela passou Estudou Acabou de se formar E lá na época Eu fiquei um ano sem comer chocolate Que é uma das coisas mais Que fofo Você fez uma promessa Pra sua mãe conseguir uma coisa A minha mãe faz promessa pra mim Mas eu que tenho que pagar Vocês acreditam? Não acredito Outro dia ela falou pra mim Temos que ir pra parecida Acender uma vela do seu tamanho Eu Por quê? Era que eu fiz essa promessa Eu falei Mãe Tem alguma coisa errada aí A comunicação Mas deu certo Que as pessoas fazem promessa Do jeito errado Deu certo Por isso que eu tive que ir lá Fazer Acender a vela Mas eu que tinha que cumprir É injusto Gente, eu nunca vi isso na minha vida É, dona Neca, minha filha E eu conheço pessoas Que fazem promessa E antes de conseguir Estão pagando a promessa Mas elas não sabem Se elas vão conseguir Talvez elas paguem Pro resto da vida Isso Eu falei Gente, pelo amor de Deus Você tá pagando uma dívida E você não adquiriu o produto ainda Você tá pagando uma dívida A tua promessa então Você fala que se conseguir Você vai fazer Sim, amor Ah, tá Eu nunca fiz um nominho Eu só pulo se eu Se ele me der Se aparecer Se eu achar Entendeu? Ah, entendi Faz todo sentido É É, imagina Vou parar de comer chocolate Pra tal coisa acontecer Aí a coisa não acontece Você tá lá parando Já parou de comer chocolate Pro resto da vida Não, não, não Faz sentido Essa pessoa nunca pode chegar Perto da sua mãe É, não pode Vai atrapalhar mais Vai, Deus doido Mãe, você não pode mais comer chocolate É Imagina E como foi ficar sem chocolate? Deve ter sido difícil Um ano Um ano Porque pra mim é difícil Chocolate é a coisa que mais me pega Você é do doce Você tem uma bomba de chocolate Uma coxinha Você só pode escolher um Qual você escolhe? Uma bomba de chocolate com coxinha Você me pegou Eu tô querendo te deixar Não, você me pegou Ué Essa aí eu vou ter que fazer Não sei Vou ter que fazer um bem bolado Metade de um Metade de um Metade do outro Não Eu amo coxinha Eu também amo Mas entre o sal O salgado e o doce Você vai no doce O doce O doce E doce e chocolate E o Diogo cozinha, né? Ele cozinha Ele cozinha bem, né? Alguém tem que cozinhar bem Porque eu Você não Faz nada Nem o ovo Um ovinho sai Eu também Mas ele tá me ensinando agora a cozinhar Sabe o que eu acho divertido? Que primeiro que a gente não precisa ter essa Porque antigamente eu me sentia mal também Ah, eu não cozinha É quase uma inabilidade da mulher Você não cozinha, né? Ai, gente, quantas coisas, né? Quantas coisas Ai, que inferno Por isso que as costas doem Exato, amor Muito RPG, como diz a Giovana Muito RPG E daí eu falava Ah, é uma inabilidade feminina, gente Eu sou menos mulher Assim como sou menos mulher Pra várias pressões Que a gente coloca nas costas E depois que eu resolvi isso Eu falei Ah, não cozinho mesmo Não sei, já tentei Mas eu sou muito intensa, gente Então eu boto muito sal Muita pimenta A comida fica ruim A comida não Fica ruim Não tem como Ao mesmo tempo Eu sou impaciente Não tenho Não tenho Não deixo ela cozinhar Então é meio cru Pô, deixar no forno 40 minutos Uma parada Nunca me chamem pra comer Alguma coisa que você quiser Amor, olha que agora Agora virou uma questão de honra Mas o Diogo tem paciência Vai se já sair uma coisinha lá Deu bom Um bacalhau braz Porque você fica meio de Su-chefe, né? Que chamam, né? Su-chefe Eu nunca ouvi isso na vida É, pois é É um chefe Su-chefe? É um segundo chefe É o sub Sub Que fica ajudando Tipo, pega tal coisa Me entrega tal coisa Isso Na verdade eu vou Pra organizar a cozinha Eu sou ótima Me chamam pra organizar as coisas Ah, você vai lavar a louça Agora acaba de comer Porque o cozinheiro não lava, né? Amo, mas eu chamo ele E qual o seu prato predileto Que o Diogo faça, assim, sei lá? O bacalhau abraça Que eu amo Mas ele cozinha Deixa eu ver O bacalhau me veio na cabeça Porque eu fiz Então eu tô pegada no meu bacalhau Entendi No caso eu tô pegada no que eu mesmo fiz O Diogo tem filho, não tem? Tem Então você é madrasta também Sou uma boa adrasta É uma maneira de falar isso Tem quantos anos o filho? É filho? Homem? É homem, 16 Adolescente Adolescente Como é? É divertido ver Eu falo pra ele Falo assim Ai, você tá passando por todos esses perrengues Esquece, vai passar tudo Você não vai nem se lembrar Que isso aí aconteceu Que você ficou triste por isso Que você não Que a escola é chata Depois dá tudo certo Mas é bom relembrar Inclusive pra dar mais Essa sensação de liberdade De fazer os 40 anos De não dever mais muita coisa De já ter passado por algumas etapas Então quando eu vejo ele Eu tenho essa sensação Olho pra ele A gente debate Conversa e tudo Mas ao mesmo tempo Eu tenho a sensação Ainda bem que eu tenho 40 anos É isso que eu ia te falar Assim, a gente é 40 Eu tenho a minha opinião Mas obviamente eu quero saber a sua Como foi assim Chegar aos 40 E olhar pra trás E a sua sensação Nesse momento Você teve algumas particularidades Do envelhecimento Ou de não estar Não ter alcançado alguma coisa Que você achava que você ia alcançar Como foi? Como está a Paola Internamente aos 40 anos? Ai, tá maravilhosa Tá maravilhosa de verdade Envelhecer é o jogo da vida A gente tem que ir aprendendo E cuidando desse envelhecer Mas antes de fazer 40 anos Parecia que ia ser um fim Porque ainda tem isso Não é mais com 30 Mas é com 40 E eu ganhei a liberdade A liberdade de poder falar De poder fazer os meus vídeos Do carnaval De me sentir mais solta Mais de acordo com os meus desejos Mais de acordo com a imagem Que eu olho no espelho Mais de acordo com não ser perfeita E outra, nem acreditar nisso Eu acho que fala muito Com o que a gente falou Da coisa do carnaval, sabe? Da gente ser mais feliz Com o que a gente Com a imagem A imagem que a gente vê Tá ali cerçada em outras coisas Nas coisas que a gente fez E deu errado Que a gente aprendeu Na coragem que a gente teve De fazer algumas coisas E olhar tudo isso com carinho, né? Não é? É isso A gente tem que se olhar De ser mais gentil com a gente mesmo Aquele jogo de insuficiência Acontece com a gente também O jogo de insuficiência Em relação ao corpo Depois é em relação à maternidade Você nunca Nunca O mundo nunca Tá satisfeito Com o que a gente faz É... E vai ser também Porque se tem uma coisa Que vai acontecer com a gente A gente envelhecer A outra opção é morrer cedo A gente não quer Então envelhecer Coloca também a mulher Nessa posição Porque a gente é É bonita É sexy É um monte de coisas Mas a gente vai envelhecer E como você funciona Com os procedimentos estéticos Por exemplo Que tem a ver com esse Envelhecimento Com... É... Como é o seu... Eu acho O que você faz na dermatologista? Só pra gente anotar aqui Rapidinho O que você costuma fazer? Sabe que eu acho Que tudo isso Tá pra nos ajudar Quantas pessoas Você conhece Que fez uma cirurgia plástica Que... E que melhorou a autoestima Sim Eu acho que a gente Tem que olhar com os olhos De... De... De que isso é um... É uma colaboração Com a mulher Né? E não uma transformação Acho que tudo que transforma A gente Eu... Eu não acho tão legal Mas eu acho que sim As pessoas falam assim Ah, mas você se cuida muito, né? Eu falo assim Eu me cuido Porque me cuidar Faz parte da manutenção Da minha autoestima Se eu me abandonar Também vai fazer E eu vou colher Colher isso Se eu plantar Esse abandono de mim Mas acho que me cuidar Faz parte Da manutenção Dessa autoimagem De envelhecer bem De ter saúde As pessoas falam muito isso Em relação ao carnaval Ah, mas você... Ah, você... Você se droga no carnaval Já saiu isso, né? Se droga Ah, tipo de tomar coisas Pra emagrecer Fala engraçado Ninguém vê, né? Ah, você tá linda no carnaval E depois você não tá mais? O que aconteceu? Mudou? Aham Ah, é... Já ia logo falar uma palavrão aqui Linda também A cu é do afacu Ah, a gente também Adora falar com o jogo Linda é seu cu Sabe por quê? Você não vê também o que eu faço Não vê que eu levanto cedo Pra ir malhar Que eu tenho Os meus rituais também Porque se cuidar É meio chatinho, né? Às vezes, não é? Não, malhar Eu odeio ir pra academia Eu também Somos tantas outras coisas No meio disso tudo E a gente, às vezes, fica fadado Só ao se cuidar Porque pela questão estética É Mas um laserzinho Um botoxzinho De vez em quando Botox eu não gosto muito, não É, eu também faço um boco Porque você tem as suas expressões Bem marcadas É, e eu não tenho muitas rugas No lugar comum, assim Mas eu gosto Adoro laser Eu também Cara, hoje eu li Ali no camarim Uma frase da Rita Lee Me ajuda, Fê É Envelhecer é uma merda Como é que era? É igual ameixa Você vai virando ameixa É, envelhecer é uma merda Você vai virando ameixa Toda enrugada É Mas também é bom Porque ameixa Faz você cagar pro mundo Muito bom É muito isso Gênia Gênia Eu li agora Essa frase Eu não só quero virar ameixa Cagar pro mundo Como eu quero ser feiticeira Que ela fala, né? Que a gente vira piru Ou feiticeira É A gente tem que ser feiticeira, amor E dominar o tempo E ser mais dona Dessa coisa que vai passar Que vai acontecer pra todo mundo E que a gente faça Bruxarias e feitiçarias Com isso E se torne cada vez melhor Ô Paola A gente tava falando do Da Disney e tal Que você chegou depois Porque você tava gravando E você tava gravando Justiça 2 Que é uma série Da incrível Manu Dias Que escrevia o seriado Sandy Junior Também Eu amo a Manu Mentira Eu amo a Manu também Beijo Manu Beijo Manu E Justiça Foi um grande sucesso De audiência De tudo E eu creio Que é aquele tipo De trabalho Que você torce Pro seu telefone tocar E estarem te chamando Pra um projeto Como esse, né? Sim A gente torce Depois de fazer Bastante novela A gente fica querendo Se renovar, né? E foi maravilhoso Eu tinha acabado De sair de Cara e Coragem Com menina Thaís Araújo É, é verdade Maravilhosa Mas a gente trabalhou muito Era um trabalho Novela das Sete Tem uma linguagem Mais leve Mais solta Daí Cortar para Justiça Que já teve uma primeira temporada Que a gente já gosta Que é mais denso Que é mais intenso Que tem uma outra Uma outra atividade Ali no set E a sua personagem É densa É densa Conta um pouquinho Da personagem Pode contar? Acho que eu posso, né? Pode, Trigo Pode contar da personagem? Sim, vocês já postaram Um monte de coisa A gente sabe Ela tem um prazo Com a Ana da Costa Isso aí foi spoiler Da Globo Não foi meu não Tá, então pronto A gente já soltou aqui É aquela mesma história Uma pessoa vai presa Durante sete anos E quando sai Ela vai reestabelecer A vida dela E cobrar as dívidas E se ela acha Que foi injusta Ela vai cobrar E esse é o caso A Nanda vem pra cobrar Uma situação Da Jordana Que é a minha personagem Sou casada com o Marcelo Marcelo Serrado É muito Marcelo A cara e coragem Era o Serrado Agora é o Novais Ah, agora é o Novais Muito Marcelo mesmo É muito Marcelo Mas é isso Ela vem pra cobrar Essa situação Mas a Jordana Sabe o que é legal? É porque ela é Uma espécie de vilã Mais psicológica Assim Você fica na dúvida Ela faz coisas horríveis Mas aí você fala Será que é? Ela se justifica De uma maneira Isso é que é legal Do Justiça Ele não tem Não tem o certo e errado Não é óbvio Os personagens Estão todos ali Na berlinda E a gente às vezes tá Quando a pessoa Te questiona Sobre alguma coisa E o interessante também É que o público Não é subestimado Você vê aquilo E assiste Sem essa obviedade Sei lá como fala Mas onde você escolhe O caminho que você quer seguir Do certo e errado Exato Então pra um ator Isso é muito foda Porque você não precisa Sublinhar certas coisas Não Esse é o grande desejo Porque as pessoas falam Por que fazer série? O que é diferente? Você tá no mesmo estúdio Eventualmente tá com os mesmos diretores Mas é isso É a maneira de contar Às vezes você não fala É um olhar É um gesto Fica um pouco mais Menos óbvio Como você falou Pra quem assiste também E aí quem se interessa Pela série Talvez seja um outro público Sim, é outra linguagem É outra linguagem Então é uma delícia fazer Tem sido minha série E os seus personagens Te transformam internamente? Me transformam? Não tem como É muito intensa É No sal e na pimenta Exato No sal e na pimenta Não, mentira Não, porque o Bruno Por exemplo Ele é muito intenso A gente acompanha A preparação do Bruno Ariana, não é não? Igual você Por isso Exato Ele se transforma No personagem E aos poucos Ele vai tirando Esse personagem dele Mas é um processo Mas mesmo assim Ficam coisas Ficam Pro resto da vida Existem transformações Que acontecem Com um ator Que é intenso Assim como o Bruno e você Que ficam pro resto da vida Mori, estou tão feliz Com essa profissão Que eu tenho Eu fui Eu digo que é clichê Mas eu fui salva Pelas artes Eu digo que eu sou Uma sobrevivente Assim do meu tempo Da minha criação Porque eu fui Era pra eu estar Seguindo outros caminhos Não era pra gente Estar falando aqui De liberdade De tantas coisas legais Que a gente já falou E que eu estou buscando Aprimorar na vida Mas as artes me deram Sabe quanto que eu descobri Que eu podia ser sensual Por exemplo? Quando? Fazendo uma novela Com 23 anos Que eu tinha que Tinha que seduzir Uma pessoa E depois eu tive cena De romance E tudo E eu ouvi as pessoas falarem Isso não veio Não foi uma descoberta Minha na vida Eu nunca tive Essa sensação Por exemplo Então assim A gente vai se descobrindo Através da arte Sabe? Então obviamente Todos os personagens Transpassam a gente Mas também depois que descobriu Que ela é sensual Não, amor Eu não me olho no espelho E falo assim Nossa, que mulher sensual Não, não Mas aí é morte Não, mas A gente não Alisou Escolhia quem ia pegar Que pode ser você Ok Nada Para ter esse poder Nada Era toda tranquilinha Toda tranquilinha Achava que ia tomar fora De todo mundo Sério? Sério Você já tomou muito fora? Não Não, olha lá Eu já ia ter respondido assim Não Eu não chegava Eu não chegava nas pessoas Eu morri de amores utópicos Assim, olhando de longe É uma maluquice, né? Por isso que eu te falo É muito mais legal você ser Você ter autoconfiança Autoconfiança te leva Para qualquer lugar Entende? E aí a gente está falando Sobre isso que você perguntou Dos personagens Eu fui me descobrindo Através deles Uma das coisas Foi me descobrir como mulher Descobrir uma mulher Que podia ser sensual Que podia ser naturalmente assim Porque eu não me dava conta Mas quando falaram Você vai buscar em você E hoje em dia Eu posso falar com toda essa clareza E autoconfiança Que eu não tenho toda Porque é um Não acaba Mas tem um pouco Eu me olho no espelho E falo assim Pô, gata Legal, sensual Eu me aceito assim Porque até isso Eu já não quis também Eu não posso ser reduzida A uma característica Que é legal Que bom que as pessoas curtem Mas não pode ser só isso, né? Eu me sinto uma mulher Realizadora, assim Sabe? Quando eu olho Eu falo Você é foda Você saiu Da Zona Leste De uma criação difícil Batalhou Aprendeu coisas E você realiza Por exemplo Nunca imaginei na minha vida Ter uma empresa Comandar Ter uma vida publicitária Por exemplo Que me demanda a vida Que me faz gerir negócios Que me faz ter Por exemplo Domínio de dinheiro Quantas vezes A gente já ouviu Que mulher Não poderia fazer Algumas coisas Porque não tinha Independência financeira Independência financeira Por exemplo Eu sei que a gente Saiu totalmente, né? Não, mas isso é um assunto Importantíssimo É porque eu acho Que tudo isso Veio construído Pelo meu trabalho Que passa pelos meus personagens A independência financeira Pra mim É um grande luxo É um grande luxo Você perguntou do seu consumo e tal O maior luxo que eu tenho hoje É poder comprar coisas Quando eu desejo E isso não é pra todo mundo, né? É, não E isso vem da liberdade financeira Liberdade A independência, na verdade A independência financeira Vem do meu trabalho Desse trabalho que eu fui descobrindo Ao longo do caminho E hoje me dá uma liberdade Pra eu poder escolher Por exemplo Se eu vou fazer tal trabalho Se eu vou estar num relacionamento ou não Quantas pessoas são presas a isso? Porque não tem independência financeira Exatamente Principalmente a um relacionamento Porque não tem independência financeira Exato Eu vi, inclusive Isso aconteceu em casa Assim, da minha mãe Do tipo Querer se separar do meu pai Eu vi também Como ela tinha Aberto mão da vida dela e tal E falou Cara, deixa eu ficar aqui Não sei Como que eu vou fazer O que que eu vou Você viu na sua casa também? Vim também Vim Não, você não vai sair daqui Você não vai fazer isso que você tá falando Porque você não tem condições Então É muito bonita essa trajetória E eu comecei Cheguei nesse ponto Porque você falou Dessa profissão E que nos atravessa Que vai ficando na gente Que a gente vai aprendendo Vai construindo relações Dentro das artes mesmo Você tem que fazer um par romântico É A gente vai descobrindo a pessoa ali Ao longo do trabalho, né Então essa profissão Realmente me trouxe tudo isso Inclusive a possibilidade A liberdade de escolhas Na vida Que é o meu grande luxo hoje E da profissão Você Já trabalhou muitos anos E eu sinto Eu vejo Que você tem Tem amizades Mas você tem muitos amigos Pessoas físicas, né Que não são do meio, né Sim E às vezes você Eu vejo um pouco Até porque Eu já tentei um pouco Você não se abre muito, né Não, já tentei Ser amiga dela A gente não rolou A gente adora Mas é porque você Você é muito simpática Você tenta ser amiga De todo mundo aqui Ah, jurou, Giovana É sim Você gosta dessas relações Você gosta de conhecer as pessoas Não, mas não é isso É porque como a gente Teve o mesmo start É que ela fala bastante isso aqui Eu tentei ser sua amiga É Não Já falou pra outras pessoas Falou Ah, que bom Pelo menos Falou Mas é porque ela é uma pessoa Muito simpática Não, mas é brincadeira Mas assim Eu vejo o quanto E que eu admiro isso Assim O quanto você tem É Uma confiança E uma E você abre Pra essas pessoas físicas Essas pessoas da sua vida toda E tal Em tá Você tá desconstruída E desmontada Tomando sua cerveja Sem ninguém Tá ali É Sei lá, né Tem um lado glamuroso Da profissão Que dá uma preguiça É Ai, que bom que você falou isso Não é Dá uma preguiça As pessoas acham Assim como acham Que eu ando de cima Tá ligado o tempo inteiro Exato Acham que eu tô o tempo inteiro Montada Bela ali É Então E aí eu sinto isso Que você tem essa Essa Você É Qual é a palavra? Sei lá Você deixa Reservada É, reservada Sabe? Pra isso Mas sabe o que eu acho? Acho que era medo também O medo de De não ser aceita Pra você ver como A gente tem a imagem De que a Paola É assim Ou é reservada Não é Às vezes era medo De não entender Aquela turma Falei pra você Que eu vim me descobrindo Ao longo do tempo Eu lembro a gente Você A Fê Souza A gente saía A gente é a mesma época E eu Não sei por que cargas d'água Porque a vida também faz isso Uma vai pra São Paulo Outra vai pro Rio Sim, você também Muito trabalho A gente tinha um pouco mais tempo Que você É, muito protagonista Não Protagonista Publicista A gente quando é com a campanha A gente vava menos Mas eu acho que tem isso A gente devia ser mais aberta Hoje em dia sou muito Muito mais aberta Mas eu gosto de conversar Eu gosto de me relacionar Com as pessoas Eu gosto Por exemplo Uma coisa que eu falo E que eu Assumi pra mim Eu sou popular Então assim Uma pessoa que se identifica Com essa característica Ela não pode não fazer amizade Ficar lá no canto dela Mas pra você ter uma ideia Talvez eu achasse Que amigas Atrizes Enfim Elas esperavam de mim Uma coisa que eu não podia dar Só que os Os de vida normal As pessoas físicas As pessoas físicas Elas Elas não esperavam Muita coisa de mim Podia ser só eu Talvez foi por isso Que eu me encaminhei Por esse lado Olha que interessante E essa coisa do popular Também é muito Uma descoberta minha As pessoas perguntam Do carnaval Eu já falei um milhão de vezes Eu gosto do carnaval Eu gosto Mas não é suficiente Daí eu fui perguntar Fui me perguntar Por que será que Eu me identifico tanto? É o popular Minha gente Eu gosto Eu sou do povo Você é essa pessoa Eu sou essa pessoa Eu Por exemplo As campanhas que eu faço Elas são populares Os personagens que eu faço As pessoas não estão na rua Dos personagens Novela é um É um gênero muito popular Muito E várias vezes Eu me questionei Falei se o popular é ruim É bom E eu vi uma coisa Que é maravilhoso O popular Minha gente Ele não precisa ser comum E ele não é pra todo mundo Ah não é mesmo? Se ele não é pra todo mundo Eu tenho que me orgulhar disso Eu não ficar me questionando E não querer ser outra coisa É Porque normalmente Tem uma parada do popular Como se ele fosse ruim Um demérito Um demérito Exato Ai tem que usar tal roupa Pra ficar mais chique A gente vai ser chique Pra quem é a gente? A gente tem que ser chique Se for e se não for Você é chique da mesma maneira Porque você é real A sua forma E vamos combinar A gente sabe ser chique Não sabe? Você tem um mega De qualquer jeito Eu acho que vocês são reais Assim O que eu vejo é isso Você com a vida Que você mostra A Fê que eu já conheço Um pouco mais Gosta também de uma cervejinha De uma conversa aleatória A gente sabe ser chique Como o mundo quer Mas a gente vai ser O tempo inteiro A gente vai se forçar A isso Eu vejo na TV mesmo Assim Eu comecei muito nova E eu já Enfim Tive amizade E fui próxima De muitas estrelas Assim E eu via muito Um aprisionamento mesmo Eu não consegui entender Porque eu sempre tive Uma autenticidade E não Desde muito nova Eu sabia muito Do que eu queria E tal E eu via grandes estrelas Dimerizando coisas Assim Da vida Principalmente Sendo pessoas Maravilhosas E incríveis Hilárias E autênticas E autênticas por trás E na frente Ser outra pessoa Mas eu acho que é uma cilada Sabia Total E a galera cai nessa cilada Muito Eu caí nessa cilada Em algum momento Que eu fiquei com um pouco De medo das coisas Mas a gente sair delas Não ficar sentadinha Em cima do próprio rabo É uma beleza também É libertário Olha como você tá Não Não se entende Mas tem muita gente Que senta e fala Eu sou isso Eu sou esse rótulo Tô bem colocada aqui Então eu não preciso Me dar dinheiro Precisa Precisa Porque o dinheiro vem As coisas vão acontecer O mundo tá rápido E você talvez saia desse pedestal Da pior maneira possível Então se mexe Doente Mostra quem você é A sua verdade A sua autenticidade Tem mais valor hoje em dia Sempre teve, né? Mas hoje em dia tá muito gostoso Porque tem valor Não, e que bom que isso tá escancarado É Quem se dá bem Dá pra ver Dá pra ver quem é quem Na fila do pão Total E essa chiqueza Que a gente falou, amor A gente Que eu falei Que a gente pode ter A gente tem que ter Se for Se não for forçado Se não, amor Vamos ser popular Vamos achar Esse é o meu caso Mas a chiqueza Eu me identifico Você ser popular Com as minhas raízes Por exemplo Da Zona Leste Imagina ser popular Da cervejinha no boteco É É isso E você é uma É uma rainha Né? Que vive de fato Ali A escola Você vai na escola Você tá sempre Com a galera da escola Né? Você vive mesmo aquilo Né? A gente tava falando Um pouco sobre isso Que é a minha identificação Com aquelas pessoas Eu gosto Ela tava falando muito bem A gente vai se aprisionando Esse mundo que a gente vive É muito legal Tem muita coisa bacana Mas é um mundo também Muito opressor E que vai te dizendo Te botando Numas pequenas caixinhas Mas é a hora que você Você tá enquadrado E lá no E na Grande Rio Na escola de samba Eu queria Eu já desejava Lá na ZL Eu já desejava isso Sabe? Você é A rainha de bateria? Não Mas eu desejava aquilo Que tinha uma escola Do lado da minha casa Eu sou da Penha Mas que é perto da Vila Matilde Tinha neném de Vila Matilde Exato Eu passava Eu via os ensaios E eu ficava babando Você vai falar Não pode? Não sei o que E depois Um dia meu pai me perguntou Onde é que você aprendeu a sambar? Eu falei Ah, não sei Acho que foi na televisão Então assim Sabe quando vem vindo? Era um desejo pequenininho Eu tinha pedido lá na época E não foi E eu só vim conhecer o carnaval Mesmo morando do lado de uma escola Eu só vim conhecer o carnaval aqui No Rio No Rio Então Ser acolhida por aquela comunidade Foi muito legal Os vídeos que a gente tava falando do carnaval Falaram sobre cópias Falaram sobre um desejo Que eu tinha de falar Dessa coisa feminina Mas eu também sentia vontade De ressignificar o meu carnaval Sabe? Ressignificar pra que ele fosse Tão grande quanto ele é pra mim E não as pessoas acharem Que eu tava ali Só pra dar o close Só pra dar o close O close existe Qualquer pessoa que vai estar ali Vai estar no close Tudo bem Mas assim Eu me sinto tão viva ali Eu lembro mesmo Acho que é um lugar Que eu viro menina, sabe? Eu lembro mesmo das origens Eu lembro da brincadeira na rua Viro uma menina Quando as pessoas falam assim Você se transforma É, dá pra ver que tipo Você fica pulsante Não, e é um sorriso Daqui, aqui E de fato E aí o pé não dói Nada acontece Nossa Mas eu acho que é isso Eu falei um pouquinho do popular Em outra situação Depois do carnaval Você fica quanto tempo Descansando sem andar Você tenta como? Como é que faz? Olha, já fui menos doloroso Mas agora tá difícil Agora dói É o pezinho pra cima Dá aquela dor Você fala que não vai nunca mais E no outro final de semana Você tá lá Da mesma maneira A gente esquece, né? Você botou pra você Algum limite pra isso? Você tem vontade de parar? Ou você só quer continuar? Ali na bateria da Grande Rio Todo ano Quando acaba Eu falo que não vou mais Eu imagino É justo Você tá cansado Deu errado A perna tá rasgada É o último ano É o último E as pessoas que trabalham Comigo também Amor Acabou, né? Acabou, né? Já deu, né? Chega Não precisa mais Você passa algum perrengue? Já, desculpa Fala aí Não, não Eu sou muito curiosa Não, só O que acontece Eu vou responder Eu sou muito louca A gente não tem tempo A pessoa falou que a gente Tá liberado hoje Tudo bem Ela pode ficar aqui Várias horas Que delícia Eu tenho muita pergunta Mas eu sempre falo Que eu não vou Eu não me colo Não sei Não sei se vai ser esse ano Se vai ser o outro Mas eu acho que de pirraça Dá vontade de ficar Vou te dizer por quê Por quê? Porque toda vez A gente ouve assim As mulheres tem que ocupar Os seus espaços A gente precisa estar no Olha a pessoa que vai se afastando É, pode se afastar e grita É, eu sou horrível E grita É... Aí a hora que você tá num lugar Tudo que acontece em volta É pra te descredibilizar É pra falar que você não tem que estar lá É a barriga de grávida É não sei o quê É a roupa que não deu certo É tudo que tá horrível Então Se eu cedesse as pressões Todas Eu já tinha falado Há muito tempo Sim, porque eu fiz 40 anos Porque o meu corpo De repente não é Como eu tava em 2009 Ou porque a pressão Que vai ser feita Em cima de mim Pra como ela vem esse ano Vai ser maior Então assim Já era pra eu ter desistido Não vou desistir, amor Enquanto eu estiver feliz Eu vou estar lá Linda na minha festa popular Bem maravilhosa E tá tudo certo E vai estar lá Falando É o último ano É isso, exato É o último ano É a velha guarda Eu vou estar na velha guarda Certamente Mas aí tu me transferiu Na escola, né? Aí isso pode acontecer É, eu te transferi De que lugar? Eu não A Joana que me toma Sem horas Eu vou lindamente Eu vou sair no carro Assim, ó É Você perguntou Você já teve algum perrengue Ah, perrengue de enrengue Que essas coisas São muito legais, né? De desfile E tem hora, né? E tem hora pra desfilar As finalhas que arrebentam O biquíni que rasgou E o show Tem que continuar É Já teve muito perrengue? Tem, tem Vocês são do Carnaval Eu sei que é Eu não sou Eu sou mais do camarote No Carnaval Vamos do camarote de Salvador Vamos na Avenida É que eu sou muito velha Eu sou muito velha Já foi, amiga Eu já fui No camarote Mas não desfilar E eu, eu também Posso falar? O camarote é mais complexo Do que a Avenida A Avenida você passa uma hora Tchau, acabou Acabou Agora o camarote é mais complexo Acho que essa experiência A gente tem que ter uma vez na hora Não, eu já desfilei de diretoria E já desfilei numa ala coreografada Ah, mentira Do Salgueiro E duas vezes eu desfilei no Salgueiro E aí é muito legal E muito rápido também É, bem rápido Mas é muito mais legal pra mim Assim, eu nunca tive esse sonho De estar num lugar de destaque De beleza Isso nunca foi um sonho Sonho meu Então acho que eu não Tenho nem por que realizar Mas eu não queria ser rainha não, viu? Eu queria sair em qualquer lugar Em qualquer lugar Você queria estar lá, né? Tanto é que a primeira escola Você perguntou de perrego A primeira escola que eu saí Foi a Portela E aí? E daí eu... A Portela! Que legal! Olha esse animou Eu amo a Giovanna A Portela! Que legal! Quase te imitando bem, hein? É porque eu lembrei do clipe Da música Do Diogo Que eu achei lindo Eu saí a primeira vez Na Portela Eu cheguei e falei assim Que meu sonho era Desfilar numa escola de samba Em qualquer lugar E daí ele falou Você sabe sambar? Falei, sei Aí ele falou assim De onde você? Falei, paulista Sou de São Paulo Ah não, vai num carro Vai num carro Me tacou uma camiseta E falou assim Bora pro carro E eu saí A primeira vez que eu saí Foi numa boca de uma onça Eu amo E eu vim naquele... Como é que chama? Aquele Santo Antônio? Aquele negocinho Não aquele altão Era mais baixo um pouco Uma balança Uma balança É dificílimo Você passa quicando Aquela avenida inteira Só que eu nunca tinha visto Um carro de perto É muito perfeito Você sabe como é muito perfeito E era uma onça, amor Eu ficava aqui E a boca da onça passava Ficava assim, ó Juma Ela fechava Ela fechava E você no meio O que que você era? Um petisco? Não, mas era uma carga Ela tava fazendo de cara Tava dentro da boca? Eu tava na frente E a boca dela tava aqui E a boca fechava Tipo atrás de mim Ah, tá Amor, você era muito perto Eu achei que você tava Dentro da boca E quando abria Você aparecia E fazia que você aparecia Não era o quê? É um petisco É um petisco É um petisco A onça O que que é isso Que eu tô fazendo com a mulher? Era a carne É um petisco Agora eu entendi a carne Você falou Era a carne É um petisco É um petisco da onça Bom, não era Mas era praticamente Passei quicando Aquela avenida inteira Morrendo de medo Daquela onça De dar uma coisa errada Aquele dente Batei em mim E daí fui quicando Falei, não quero mais Não quero mais Foi estranhíssimo e tal E depois saí no chão Na Grande Rio E lá fiquei Gente E sempre Você foi musa Primeira? Fui, fui Eu até ganhar o posto Sim Foi amor Pra mim Se eu estivesse lá Tava tudo bem Degrau por degrau Eu até falei dos vídeos Porque eu sou tão alucinada Pelas passistas Tão alucinada Por elas Elas são maravilhas Gente, aquilo é dificílimo De fazer E um dos vídeos A gente colocou O orgulho Daquelas mulheres De serem passistas Eu vi Tem uma que é mãe e filha Não é Tem tradição Elas se sentem honrando Aquela comunidade Então assim O mínimo que eu posso fazer É desempenhar direitinho Meu trabalho Já que eu tô ali De alguma maneira Representando a escola E elas também Então Bora mulherada nessa escola As passistas As puxadoras De alas As mulheres da bateria Ah, eu amo É, o meu sonho Era sair tocando Na bateria E eu queria Eu no caso Ia ter que nascer de novo Porque ritmo mesmo Não tem Certo Como que você pode Começar samba desse jeito Amor, é diferente O ritmo pra tocar É péssimo Não tem E você ganhou Duas danças dos famosos Não tive que tocar Nenhum instrumento Cara Isso é muito absurdo Né Duas Duas Que daí teve a super dança É Aí você foi lá Amor, eu não sei como Eu vou parar nisso Era pandemia Era alguma coisa Eu tava Eu sei Porque eu ensaiei tudo de máscara Foi um caos Ah, super dança Super dança Foi quanto tempo depois A primeira eu não queria fazer Também não Ah, também não Só pra vocês não me acharem Tão incoerente Que louca Ela disse que era Ela disse que era Mais reservada E tudo Eu cheguei Até ver o que eu me falou Eu falei A gente já te chamou Três vezes Você já recusou Mas agora você vai ter que fazer Eu tava começando Uma novela em 2009 Que era Cama de Gato Camila Pitanga Marquinhos Palmeira E eu falei E eu falei Não, mas eu vou começar Não Vamos fazer Vamos fazer E posso falar Aceitei E foi maravilhoso Na força do empurrão Na força do empurrão E foi maravilhoso Eu tenho contrato Eu vou ter que ir Depois foi pandemia Que também era Um momento de pausa Eu tinha que produzir Alguma coisa Enfim, vai ter Eu falei Não é possível Não é possível Eu achei que não fosse rolar Pois rolou E eu Sabe quando você E ganhou Eu entrei na montanha-russa A primeira vez assim Fui empurrada A hora que viu Sem tempo E travaram Quando viu Tava lá já A hora que eu vi Falei O que que é Vai começar Vum Saiu Foi tipo isso Eu acho que você Eu acho não Você viveu Um momento muito parecido Que eu lembrei agora disso Quando a gente fez Uma novela juntas Que foi Em Sensato Coração Uau Uma novela das nove Onde Era Ana Paula Arósio A protagonista Você estava de férias Vivendo as suas férias Sonhadas Porque você tinha acabado De fazer um outro Grande trabalho Eu lembro Você não lembra disso? As artes são muito maravilhosas Cara E aí Eu estava no sul Em Floripa Eu estava na novela Esperando lá Para gravar Quando de repente Ana Paula Arósio Não foi gravar Ela não apareceu Eu não estava Mas eu lembro Foi um surto isso Ela não apareceu E foi o primeiro momento Realmente Desse afastamento dela Das novelas e tal E agora? Quem vem Quem vai fazer A equipe inteira lá E ligaram para a Paola Oliveira Oi, você vai ser protagonista Dessa novela, querida Eu não sei como foi para você Então era a minha Eu queria te perguntar isso Como veio isso? Tipo, Deus me livre Mas quem me dera É Tipo assim, entendeu? Porque era uma protagonista De novela das nove Ana Paula Arósio Não, Ana Paula Arósio Foi eliminada Ela saiu mesmo Não Era o Big Brother Da novela das oito Ela saiu Sim, eu sei E ela é uma responsa De Ana Paula Arósio Sair E ela está entrando É não Eu, no caso É uma responsa Eu queria pensar Em quem eu ia estar Substituindo, né Assim, mas Não sei Mas as coisas aconteceram Um pouco assim Para mim Como foi? Eu acho que você tem Dois caminhos Quando a coisa aparece Você desiste Porque você fica com medo O medo me dá uma impulsionada Assim Ou de estar sempre pronta Não é mesmo? Pois é Às vezes a gente não está A gente finge que está Mas é isso A gente finge que está E vai com medo mesmo Exato, a gente vai com medo mesmo E vai aprendendo E vai ficando disponível Para aquilo Se você parar Toda vez Eu acho que o medo É importante, tá? O medo faz a gente Pensar de uma maneira Mais lógica Sobre as coisas Mas a gente Com um pouco de medo também E com as inseguranças E ir resolvendo isso No meio do caminho Tá bom também E nesse episódio Foi assim? Foi assim Eu cheguei em Floripa Tinha 30 capítulos O Denis falou assim Se interna a NC4 Você tem 30 capítulos Para ler A gente grava daqui a 5 dias Eu falei Uau E fui Meio capenga E a novela foi Foi uma novela Muito legal É, mas foi complexa também Ah não, ainda teve o Fabinho O Fabinho Assunção Ah, verdade Que também a gente começou A gravar com ele Era o Big Brother Era o Big Brother Nossa, cada hora Era uma coisa essa novela A gente começou a gravar Com o Fabinho lá E depois o Fabinho também saiu E aí entrou o Gabriel Barganunes Exato Não foi? E a novela depois acabou Quem estava com Já não estava com O Lázaro fez essa novela também São pessoas que a gente quase Eu quase não cruzei Com todo mundo Mas foi isso Foi um outro desafio E que eu encarei desse jeito Eu não tenho medo De desafio não Acho que eu penso Só desse jeito Que você vai com medo mesmo Maravilhosa E o nosso presente A gente não pode esquecer disso A gente já chegou nesse momento Tá acabando Eu não quero ir embora Não, mas o presente Não necessariamente É no final A gente já pediu no início No meio No fim Obrigada Meu presente É uma coisa Que eu gosto muito Eu acho que tem mais a ver Contigo do que você Ai que bom Porque daí eu levo Agora Aquelas imagens A gente vive falando aqui Como que a gente vai Dividir isso Gente, é verdade Quem vai levar o quê? Porque a gente tem apego A algumas coisas Iguais, né? Nem todo mundo É, por exemplo A Carolina Digma Que fez um pra mim Um pra você Tem alguns assim O meu pode ter Uma pra cada uma No caso só veio uma Mas pode ter uma pra cada uma Ótimo A gente gosta Eu acho que a Giovanna Vai ficar com ela vazia mesmo É uma cachaçinha Ela bebe Que fofa Uma cachaçinha, minha gente Ai gente, que coisa mais linda Tem que ser uma coisinha Que faça algum sentido Aqui na estante Tem que ter a ver com você Mas olha Aquela assim Chamada outra de cachaçera Esse presente é bom Quando ela vazia, tá? Aí você tem o jeito de vocês E coloca ali de novo Mas eu vou conseguir uma pra você Gente, mas que coisa mais linda Tem a ver comigo mesmo Eu sou Adoro uma cachaça Acho que a vida pode ser mais leve Né? A gente bebericando o negócio Você já ficou treba da real? Na vida? Já Toda terça e quinta Aquela não É Ainda mantenho esse ritual As terças e quintas Tipo o porre da vida Você lembra do porre? Eu sou um porre da vida? Lembro Eu lembro, mas eu sempre me resolvi sozinha dos porres Eu nunca deixei ninguém ver que eu tava muito ruim Nunca peguei carro Não, eu sou péssima Péssima Eu ficava sozinha E tentava abrir o portão e tal E teve uma situação Eu mijei no portão E depois desse dia eu falei assim Vou rever os meus conceitos Mas era mais adolescente, mais nova Agora eu consigo beber com parcimônia Como diria meu pai Uma palavra bonita dele Você sente assim Deu uma aguinha agora Eu tenho uma teoria Eu digo que tem Não, a água nem funciona Nem bebe, né? Nem bebo Bom, se eu bebo pra ficar Não faz muito sentido Mas eu tenho uma teoria Tem um copo que ferra com a gente Então se você não beber aquele copo Você fica Você fica Você tá ok Controlada Tem sempre E a gente sabe Às vezes fala assim Mais um Será a última A última que te ferra É esse Então eu fico sempre atenta Nesse último copo E dá tudo certo Mas a cachaça Eu gosto mesmo Gosto de cachaça De bebida mais forte De uísque Cerveja Que a gente foi A primeira coisa que a gente falou É, eu também amo Risquinho Normalmente quando eu peço a cachaça Vai pro Diogo É impressionante Eu tô num restaurante Eu peço a cachaçinha Ele pediu outra coisa Pra beber, sei lá Soco de laranja A cachaça vai pra frente dele Mentira Eu falo Não, não, não É minha É minha mesmo A pessoa faz assim Com o olho arregalado E bota assim Tipo Que estranha que você é Você já chegou A precisar de uma cachaçinha Alguma coisa Pra fazer umas cenas mais hot Assim Que você já teve várias Cenas assim, né? Várias Não Acho que pra beber, não Não Precisei dar uma acalmada Uma corrida Mas eu não fico nervosa, não Eu não tenho Não fico nervosa Acho que fico mais nervosa Quando tem testão Que você tem que se emocionar Ah, e tudo Que demanda muito de você E agora essas cenas São tão armadas Tá tudo certo E aquela cena icônica Dirigindo E aí eu falei Mano, tem que dar Dá tudo de mim Nesse negócio E eu tava Apareceu a cena Aí eu vi E aí eu vi Vamos tentar ver o lado Vamos tentar ver o lado bom Das coisas Fernando Meirelles Inclusive falou Na época Falou assim É porque começaram a perguntar Sobre a cena Ele falou assim Eu podia ter tirado essa cena A gente ia estar falando De uma série tão maravilhosa Ela fez um trabalho Tão bacana Eu coloquei Porque eu achei que contava a história Mas eu poderia não ter colocado E a série ia ser a mesma E a Paola ia ter Incrível igual Então aquilo me deu uma acalmada Eu falei É sobre isso que a gente tá falando O que viraliza O que as pessoas vão ver É uma coisa Agora o seu empenho no trabalho É outra Mas eu já tinha me acalmado Com a situação da bunda Já tava lá Não, e interessante Que você levou pra terapia isso, né? Levei Porque me fez mal Era como Me fez mal Me fez ficar ali Agulha e angustiada Achando que o trabalho Tinha sido diminuído É, validado Invalidado, exato Pela bela bunda Assim como a coisa da mãe e tal A gente fica em umas questões, né? Mas aí eu já tinha me acalmado De terapia e tudo Sentadinha no sofá Calma Aparece Globo News Eu assisti no jornal Eu não queria ver nada Que tivesse a ver com a série Eu ia ver no jornal Aparecem as bundas De Dani Bond No carnaval Ai, que maravilhoso Eu falei de novo Não é possível Globo News Globo News, não Cara, mas é que É assim Virar fantasia de carnaval Por mais que você não tava Sei lá, tão confortável Por conta Pô, vai validar o meu trabalho E tal Cara, é muito icônico É muito icônico Foi maravilhoso Eu amei Em que outra oportunidade Eu vou virar fantasia de carnaval Minha gente É Não, foi maravilhoso Eu agora acho incrível E eu acho que é uma maneira O viral é uma maneira de sucesso E às vezes eles vêm por um lugar Que não é o esperado As pessoas estão aí virando meme Fazendo careta Falando atrocidade Tudo certo Vem cá, Paula E você fez parte da dança dos Tiquititas Ela foi lá Uma no balé Lá no baú Amor, eu fiz muitas coisas Não, mas me conta Diz uma Tiquititas Eu amei isso Porque veio muitas coisas Nossa Eu fiz muitas coisas Eu ia andando Entregando revista na praia Muitas coisas Ah, essa coisa de tipo Ser a pessoa A gente era contratada Pra muita coisa É porque na época de modelo Se fazia também esse trabalho É panfleto, né Na verdade eu não tinha um foco Em nada Assim, esse sonho Na verdade eu fui Como eu falei pra vocês Eu fui salva pela alma Por isso que eu vim pras artes Mas na verdade eu queria ganhar dinheiro Pra fazer a Pra fazer a minha faculdade Porque eu queria ajudar o meu pai Olha como a minha cabeça já era lá Falei assim Não, o negócio de independência financeira Eu não tinha ideia ainda De que eu ia precisar Mas isso já tava entranhado Talvez até pela minha mãe Falei assim Não, eu vou Eu vou ajudar você a pagar a faculdade Eu não sei como ainda Então eu fiz várias coisas Que era pra pegar o dinheiro E pagar metade da faculdade com ele Depois eu até assumi a faculdade Então eu entreguei revista na praia Eu fiz corpo de balé Do Chiquititas Mas o mexe, mexe, mexe com as mãos Você dançava no palco? Era palco? Era Era o show delas Era o show das Chiquititas Era o show E aí as bailarinas eram Sei lá, da mesma idade E se vestiam de Chiquititas também As bailarinas Eu não sei, gente A gente era um balé Um balé Era fundo de palco Assim É Mas tinha um determinado momento Que a gente formava A gente fazia Cada um vestia uma letra E a gente formava Esquitos Chiquititas No palco Você era uma letra? Só que antes Antes disso As letras ficavam recebendo as crianças Todo mundo que chegava do show A gente tava lá de letra Recebendo as crianças Pra depois fazer essa apresentação no palco E era sempre a mesma letra? Eu era um i É Eu tinha Eu tinha um negócio na cabeça Assim Com várias Era tipo um vírus gigante Em cima da cabeça Sim Sozinho E as crianças todas Queriam pegar Amor Elas puxavam a minha cabeça Aí depois de receber tudo isso Vocês ainda tinham que pro palco dançar Depois de tudo A gente ia pro palco Meu humor já tava Enfim Já não tava 100% Até porque a gente ficava muito tempo em pé E tudo Eu formava Várias vezes eu formia a palavra errada Ficava Chiquititas Porque eu me ia pro lugar do U Enfim E eu só ouvia as meninas assim Muda E essa mesma pessoa ganhou Doce dos famosos São truques Gente São truques Eu ia de lado Como você fez isso? Como essa mesma pessoa ganhou Que loucura Duas vezes Era tudo uma questão de querer Tá vendo? Ela tava muito afim Não, mas posso falar Não é nenhuma questão de não ter Como se diz A desenvoltura Pra fazer ali o U Era uma questão de Localização no palco E de localização Eu sou meio ruim Eu sou meio desastrada Então batia no U Ia pro lugar errado É uma confusão Mas deu tudo certo Passamos por aí Aí teve esse momento Chiquititas na sua vida Chiquititas E a letra errada Fiz teste Fiz teste pra essa letra aí Ah, para Tudo A moça tá achando que o quê? Nesse você não quis ir, né? Não, não Então não foi Nesse você não foi Eu falei ainda bem que ela pegou Peguei Fiz a letrinha aí lá Mas eu achava tão divertido O trabalho sempre me botou Nesse lugar, sabe? O trabalho me botava Nesse lugar de Eu vou sair Vou sair para o trabalho Vou ser outra pessoa Vou desenvolver por mim mesma Dona de si, né? Exato E depois A gente falou 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 Uma das coisas que eu achava Mais bonita Quando parava o caminhão De cesta básica Na minha porta Ah, sim Eu fiz um trabalho Que tinha vale Refeição Que aliás, depois a gente trocava Virava dinheiro Enfim É um começo de vida, né? Eu adoro relembrar disso Na hora que parava aquele caminhão De cesta básica Eu achava Ai, a minha Sou trabalhadora, né? É um poder que a gente tem De ir vendo O que que o nosso E depois daquela primeira cesta básica Da Globo, né? Era boa a cesta básica Da Globo, né? Nossa, o peru da Globo Amor ainda É Natal, né? A cesta de Natal E eu tô contratada da Globo ainda? Sou Sou Esse ano Não sei se é esse ano Ou começo do ano que vem Mas meu contrato encerra Mas eu sou há bastante tempo Muito tempo, né? Bastante tempo Tenha bem, né, Paulieta? Será? Ai, eu acho Será? Tanto tempo, né? A gente vai com medo mesmo, amor Não vem com isso, não Você se lembra Do primeiro cachezão Assim, que você falou Caraca Tô rica Tô rica Isso pode mudar a minha vida É por esse caminho Você se lembra Do primeiro, assim Que você falou É isso Eu lembro de uma primeira publicidade Que eu fiz Que eu ganhei muito dinheiro Que foi uma das primeiras vezes Que eu vim pro Rio de Janeiro Eu conheci o Rio de Janeiro trabalhando Foi qual? Eu conheci a Tailândia trabalhando Eu conheci a Itália trabalhando Tudo assim Foram as primeiras viagens internacionais Que eu fiz Foi trabalhando Qual foi? De anticoncepcional Ah, não Mas você não era a Paula Oliveira Tris Mas você não era a Paula Oliveira Tris Conheci a Lucy Ramos Não Você não era a Paula Oliveira Tris Já ganhou uma grana boa Como Era uma campanha grande Uma campanha Que foi gravada na Floresta Tijuca Eram várias meninas E era um cachê alto Porque era uma coisa de fora Uma coisa gringa Então tinha E tava a Lucy Ramos Tava Eu conheci a Lucy nessa época A Belvil Que foi todo mundo que fez Que máximo Era umas 10, 15 meninas E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz Foi dar o dinheiro pra minha mãe Porque eu lembro que ela queria fazer Alguma coisa nos dentes E eu era um desejo dela E eu peguei e falei assim Toma, é seu É uma sensação mesmo inexplicável Que bonita essa relação de vocês duas, né? E é uma relação Como é que eu vou te dizer? Mais do que mãe e filha As coisas que eu via Que ela poderia ter feito diferente na vida E não fez Eu falo Eu vou fazer Vou fazer por você Por mim Eu vou realizar As realizações Mas o temperamento mesmo As escolhas de vida, sabe? Vamos fazer diferente Vamos colocar a mulher no lugar Diferente talvez Das possibilidades que ela teve Na época dela E ela tá sempre presente com você Na sua vida hoje? Ela mora em São Paulo Mas ela Ela tá presente E vibra com as coisas E eu lembro que foi um presente muito Ela ainda lembra disso E como Meu dente eu coloquei Porque você fez E como que é um dia normal Na sua vida? Um dia normal? É Nossa Você tem? Que pergunta É a pergunta mais difícil Eu não tenho muito esses dias Desculpa, mas assim A gente elaborou Falamos de feminismo Falamos de um setor Estou perguntando de um dia normal Mas agora você complicou demais Onde é agitado? É agitado pra você? Não Um dia em casa é agitado De qualquer maneira Moramos em Cinco pessoas em casa E o Diogo Minha tia O Davi Pra brigar? É, você não briga com o Diogo A sua tia tá lá Não é desagradável? Desconfortável? Não, gente Imagina Você tá Não pega pra capar Com o seu boy na sala É verdade A tia Vê tudo Ela sai Vai dar uma volta Ela é Gente Os que não estão brigando Que saiam, né? É o mínimo Não, mas eu também Às vezes ela tá Não pega pra capar Com o telefone Resolvendo coisa Eu nem fico perto, amor A gente consegue ser invisível Quando a gente quer, né? E tem uma galera Que mora na sua casa Então é um dia agitado É um dia agitado Tem um gato Tem cachorro Aí um fica doente Outro não sei o que E todos convivem bem juntos Pra ver a vida de todo mundo Em São Paulo É isso Aí você vai Normalmente um dia tranquilo É você organizando O dia infernal Da próxima semana Então é assim Mas posso falar Eu gosto Eu gosto dessa vida agitada Eu sou agitada Então eu preciso Colocar em algum lugar isso Vou pra academia Não dá conta Você dança Não dá E briga com alguém Não dá também Não, mas eu gosto Da vida agitada E uma pergunta Que a gente sempre faz aqui, né? E o vibrador? Jesus Você Aqui ó Tirou Jesus Ela tirou o vibrador Da carrola Eu gosto Respirou Não, eu acho maravilhoso A coisa do vibrador Inclusive aqui Tem sido muito divertido Porque todo mundo Vem em algum momento E fala de vibrador Vocês são entendidíssimas Eu sei disso A gente ganha muitos Inclusive Por causa que tu pode Chega muito recebido A gente tem coleção Assim, são vários modelos Várias cores O que eu gosto É que normalmente São animaizinhos É borboletinho Elefantinho Ratinho É o porquinho É o que eu mais gosto É o porquinho Tá vendo? Tá vendo? Eu me divirto Eu acho que é maravilhoso Poder falar de vibrador A gente até tinha vergonha de tudo De ser gente De ser mulher Até ontem Que deu o vibrador pra mãe Aí super viralizou Ela falou lá no Bial Uma questão Outro debate Na internet Sobre o vibrador Fala sobre libertação Do desejo Libertação da mulher Da gente poder descobrir O prazer A gente tá falando aqui De mulheres que talvez Até se conheçam mais Tenham mais tranquilidade Pra falar sobre isso Mas tem muita gente Que não tem Que agride Essa masculinidade Do cara O macho alfa Essa masculinidade frágil Então assim A gente levanta Essa bola aqui Do vibrador Porque às vezes É um assunto muito incômodo Também Dos caras Ah, não sei o quê Tem ciúmes do vibrador Ah, ciúmes de vibrador É, oi Ele tá frágil em termo Não é só a masculinidade dele Que tá frágil, não Paola Mas o que mais Tem muito cara que tem Ah, gente Mas tem muita gente Que tá Homens principalmente, né Precisando dar uma Renovada na vida De repente até ganhar Um vibrador Não é? Quem sabe? Eu acho maravilhoso Acho que a gente Tá falando Eu falo por todas As mulheres Os desejos sexuais Sendo descobertos Os prazeres também Eu gosto Até porque o meu marido Viaja Então isso é um fato, né Ficamos muito tempo Sozinhas em casa Eu, por exemplo Eu gosto O meu prazer Passa pela Pelo cheiro do cangote Por essa descoberta Assim Por essa Por esse explorar o outro Um cheiro Uma tirada de roupa Eu gosto Eu gosto dessa Dessa troca com o outro Sim Então Tenho meu parceiro Gosto de ter Quando ele não está Quando ele não está Dá tudo certo Mas eu gosto Meu prazer Acho que vem muito daí Eu gosto de ficar Sentindo o tesão Antes de De gozar De fatos Preliminares É uma fã das preliminares Sou fetichenta Da preliminar Ah É bom, né E tem outros fetiches também Até porque a gente esquece A gente esquece A gente vai deixando Você Vai adormecendo Você está menos tempo Mas ela ficar mais tempo Tem que É Dando um sacode Não é a calcinha bege Que vai me deixar pra trás Né, minha gente Não, não posso A calcinha bege está ali Mas a gente está aceso Hoje, por exemplo Eu e Bruno Vamos pra São Paulo Passar um final de semana No apartamento Que a gente comprou Num colchão Porque a gente está A gente só tem um colchão No apartamento E aí a gente falou Você vai pra esse apartamento? Vamos hoje Eu saio daqui E vou pra lá Acampar Felizes Sem filhos Sem filhos Tem uma geladeira E um colchão Com lençol A gente falou Vamos Faz-se muita coisa Com esse colchão Vamos sozinho Faz-se muita coisa E a gente vai Total Nove semanas E é importante Sair também Do que a gente está acostumado Do dia a dia Do quarto Do dia a dia Sabe A gente bebe mais Não vai ter filho No seu caso A minha tia também Não vai estar com a louca Imagina a tia É o Diogo O quarto da tia É longe do seu É O do Davi É que é pertinho Que é o filho do Diogo Mas ele mora Full time com vocês Ou tem essa dividida Ele fica Uma semana com a mãe Uma semana lá em casa Imagina o Davi Falando pros amigos A gente faz na semana Aproveita Imagina o Davi Falando pros amigos A minha madrasta É a Paula Oliveira Você não pediu Pra você buscar ele na escola Pra as pessoas te verem Não Mas chegam os amiguinhos Lá em casa E eles ficam como? Não, aí eu tenho que me ajeitar Tenho que dar um jeito Porque a pessoa normal Que tá lá vendo o dia seguinte Eles não querem ver Eles querem ver Aí a gente dá aquele tapa Dá um jeitinho Foi, tudo bem Aí eles ficam com aquela carinha Assim, é engraçado É uma carinha minha filha É que todo mundo aqui Ficou quando você chegou Porque você Já não estão mais Já perceberam que é normal Que tá tudo certo É uma mulher que a gente admira muito Que a gente queria muito ter aqui Nossa, que foi muito bom Ter você aqui Acabou? A gente tá há duas horas Mentira O Rafa tá aqui, ó Agora eu quero ser amiga Agora Aquela amiga Porque a gente se conhece Não é que a gente sou dela Tá tudo certo Não, pelo amor de Deus Mas é É a amizade Aquela amizade Aquela mesmo, Dodo É te chamar pra encontrar Vem, vem você pessoa física É isso mesmo Você é uma coisa Obrigada Você é linda Você é luz Você é incrível Muito feliz que você tá aqui Mais uma vez A gente ralou pra ter Paola aqui Mas vale a pena Vale a pena Qualquer resposta E vou te falar Uma das mais pedidas Do Quem Pode Pode Mentira Verdade Verdade Ah, fiquei feliz Obrigada É o popular Fazendo valer É Vocês são assim Ganharam esse lugar gigante Que vocês têm Exatamente que vocês têm carisma E porque Recebem a gente muito bem assim Fiquei muito feliz Sério, eu falei duas horas seguidas Falou É, porque eu não deixei Gosto de vocês falarem Eu falei Eu tenho a língua solta Maravilhosa Foi bom pra você? Foi bom pra você? Foi bom Maravilhoso Ai, obrigada Paola Salva de palmas Paola Oliveira Maravilha Belíssima Não vou Belíssimas Belíssimas Empoderadas, belíssimas É Eu que vou chamar vocês Pra tomar uma cachaça E não vai ser o presente de vocês Tá bom? Tá bom A gente tá esperando Beijo